Eram os sinais e os sintomas, não eram? Foram algumas que a gente fez? Pelo visto, hein? Pelo visto, ninguém olhou, não foi? Não deu tempo, não, né? A etimologia, eu acho que a gente procurou, pessoal. Procurou? O que vocês encontraram? Ah, depende. Tem muitas palavras lá. Diarreia, desenteria, constipação. Quem viu a diferença disso? Eu vi. E aí, Felipe? Fala pra gente. A diarreia... Primeiro, falando sobre as evacuações, porque o normal são de 3 por dia até 1 a cada 2 dias. Esse é o normal, né? Aí, acima de 48 horas sem evacuação, é chamado de obstipação intestinal. Aí, nessa obstipação, deve levar em conta também a consistência das fezes, que é igual você falou na última aula, que ela tem de ser um pouco mais seca. Ou, tem até um termo lá, que falam que é o cocô de cabrito, que sai em bolinhas, né? A diarreia são caracterizadas por mais de 3 evacuações por dia, somado à diminuição da doença fecal, e às vezes vem até com restos alimentares. E a desenteria é uma diarreia somada com um aspecto muco-sanguinolento, podendo até ter teneza, então, os espasmos dolorosos. Muito bem, Felipe. Isso aí. Alguém mais leu alguma coisa de frente do Felipe? Está bem completo do Felipe, né? Alguém mais quer complementar? Não? Ninguém? Professora? Oi? Você pediu sobre a questão da cialose, cialorréia e pitialismo, né? Isso. Eu queria saber, assim, a questão da cialorréia. É porque, no livro, ele traz como uma produção excessiva, né? E quando é um acúmulo, sem estar relacionado com a produção excessiva. Igual, outro dia eu estava estudando um tema, aliás, um outro tema aí, que era de liga, aí apareceu lá a diminuição da capacidade de deglutição, e, consequentemente, acontece essa cialorréia, que é um acúmulo de saliva na boca, mas não está relacionado com a produção excessiva de saliva. Eu entendi. Alguém leu o que seria cialorréia e a cialose? Alguém leu? De acordo com o Porto, ele menciona que vai ser a produção excessiva de secreção salivar, que vai ser observado muito comumente nas esôfagopatias obstrutivas, e, principalmente, no megasôfago exagássico. Isso. Mas ele considera tudo a mesma coisa, Saulo? Sim, e aqui ele diz a cialose, também denominada cialorréia ou pitialismo, que se caracteriza como essa definição aí. Exatamente. E aí, isso que o Felipe trouxe pra gente, na prática clínica, a gente trata tudo como cialorréia, né? Então, assim, não tem... Como que o Porto traz, Saulo? Fala pra gente aí direitinho, como você falou? Como é, professor? Oi, tá dando pra ouvir agora? Tá, eu tô ouvindo. Então, aqui fala cialorréia também determinada... A cialose também determinada cialorréia ou pitialismo, caracteriza-se como a produção excessiva de secreção salivar, e vai ser observada principalmente nas esôfagopatias obstrutivas, que, em particular, que a característica dela é o megasôfago exagássico. Isso. E aí o Felipe trouxe pra gente a dúvida de qual o termo semiológico que eu utilizo quando eu tenho esse acúmulo de secreção, de secreção de saliva na boca, que não tem a ver com a produção, não é isso, Felipe? Isso, exato. Então, na prática, Felipe, porque a gente trata tudo como cialorréia, né? Eu, sinceramente, eu tô aqui raciocinando, eu, Camilo, eu não tenho uma denominação semiológica pra esse acúmulo de saliva especificamente, não. Não, sinceramente. Eu vou até olhar. Eu vou olhar, se vocês puderem olhar também pra poder cooperar com a gente, porque eu também, na prática, você vai ver que, praticamente, em todas as anamnéses, se tem uma produção excessiva de saliva, se tem saliva em excesso na boca do paciente, a gente trata como cialorréia, entendeu? Agora você fez uma pergunta bacana, porque vai ter a ver com uma coisa que impeça a deglutição dessa saliva que é produzida, não é? Não vai estar numa produção excessiva, na verdade, vai estar numa impossibilidade de deglutição dessa saliva. É. Isso, exatamente, professora. Eu, sinceramente, sinceramente, eu não sei qual o termo. Eu utilizaria cialorréia pra esse fato também, Felipe, mas eu vou buscar qual que é o termo semiológico pra essa situação, tá bom? Busca também, porque eu não busque em todo mundo, né? Vamos buscar junto, gente, pra poder falar o termo semiológico adequado, que realmente deve ter. A gente raciocinando bem aí, são situações distintas, mas que na prática vocês vão ver que é utilizado o mesmo termo pra esse... Se a saliva é em excesso na boca, a gente fala como cialorréia, tá bom? Mas eu vou buscar qual é o adequado pra essa situação que você trouxe pra gente, tá, Felipe? Tá bom. E, professora, eu vi que a cialose, eu fui procurar fora do livro, né? Ela significa... Ela também pode significar, tipo, a etimologia da palavra, produção de saliva, não produção excessiva, tanto que tem alguns sites que usam até hipercialose. Certo. Mas aí, quando a gente pensa em ose, o que que você pensa? Leucocitose. O que que você pensa? Inflamação. Aumento. É até agora pra menos. Sim, é aumento, faz sentido. Entendeu? Tá, Felipe? Então, qual é o termo só de produção, professora? Você sabe? S e a... O termo só de produção, tipo, produção de saliva, sem ter aumento ou diminuição. Então, a produção da saliva, a gente vai... Na verdade, o termo saliva pra produção não, acho que não tem nenhum adequado, porque se tá normal, não vai ter o termo que a gente vai utilizar. Agora, se você... Toda vez que você observar cialose, não é um... O que que você leu? Eu até me perdi. Você leu o que pra cialose? Não, é que era produção... Produção de saliva. Não produção de saliva. Não excessiva. Não excessiva. Isso. Isso? Qual foi o que você utilizou, Felipe, nessa peça de informação? Não, professora, eu não lembro qual que foi. Era algum dicionário. Tanto que, tipo, eu fiquei desconfiado. Aí, em outros, também aparecia hiper cialose, entendeu? Por isso que eu fiquei, tá, será que existe isso mesmo? Ou tá errado? Produção excessiva, como se fosse a mais, né? Não, mas eu tive cialorréia nessa produção excessiva, que você não vai errar em nada. Nem em prova de concurso, nem nas duas anamenezes, nem na amenezes, que você vai descrever e fazer seu exame físico, tá? Cialorréia já é assim, é uma coisa... Fiquei perdida aqui com relação a essa... a esse acúmulo pela disfagia, alguma coisa do tipo. Eu vou já me informar que eu tô invocada com essa daí, tá? Que a gente trata como cialorréia, mas deve ter uma outra denominação, sim. Você tem razão. Tá bom? Tá bom, professor. Obrigado. De nada. Muito bem. E aí a gente parou, então. Antes de continuar a nossa aula, vocês... Como que tá a habilidade de vocês? O que vocês estão vendo no habilidades? Pulmonar, professor. Hã? Pulmonar. A última coisa que a gente viu foi a ausculta pulmonar, professora. Certo. Eu vou falar com os professores, tá? Com o Duran, com o Diego e com o Elton, pra que... Eu acho que é melhor, eu vou até ver com vocês também que eu acho que vocês vão concordar comigo, que vocês tenham agora no habilidades, a prática do que a gente tá vendo aqui na teoria. Tá bom? Eu vou pedir pra que eles vejam com vocês a prática da semioabdominal. E aí, no decorrer das asas que foram sendo repostas, aí a gente vai buscando aquele conteúdo lá de trás. Pode ser assim, gente? Mas, prof, a gente teve semioabdominal, sim. Teve, né? O meu grupo teve. Aham. A prática. Mas só que não tá com os professores que estão sendo assim. Tá dependendo de grupo pra grupo, professor, porque o nosso ainda ficou no sinal vital ainda, entendeu? Isso. Então, a gente vai padronizar, tá bom? Eu vou pedir pra eles que eles fiquem na parte pra acompanhar a teoria, que eu acho que fica o aprendizado pra vocês vai ficar mais solidificado. e aí, nas aulas que a gente for fazendo as repositivas pra vocês, aí vai associando o conteúdo daquela outra matéria que a gente já viu que vocês já sabem. Só vão praticar. Pode ser assim? Professor, eu acho que é só o grupo 5 que tá atrasado. Os demais estão seguindo a mesma coisa da aula. Grupo 1 e o 2 teve semiologia abdominal, exame físico abdominal, e agora a gente tá tendo a escuta pulmonar. Eu acho que é só o 5 que tá atrasado. Não, o 3 também. A gente começou com os sinais e tais e tórax. Isso. Mas era o que a gente tinha conversado antes. Mas aí, raciocinando, eu vendo a parte, a parte, a gente vai entrar agora no exame físico do abdômen, eu acho que é mais vantajoso pra vocês, vocês já saírem da aula de hoje, pra ir pro amploabilidade no início da semana, já praticando o que a gente tá vendo aqui na teoria. Então, prof, foi isso que o prof Diego fez. Ele associou, né, o que a gente, as aulas normais, né, desse segundo semestre, ele tá, tipo assim, de segunda-feira, né, ele tá fazendo, tá seguindo as suas aulas teóricas, né, e as aulas extras de reposição, né, que a gente tá repondo, aí ele tá pegando o conteúdo realmente pra repor, né, que foi o conteúdo já dado. Tanto é que elas não são no mesmo dia da nossa aula, não é na segunda-feira, né, geralmente. Porque a segunda-feira é o dia da aula do segundo semestre. Muito bem. Aí ele tá associando isso. Tá bom. Então, assim que vai ficar pra todos os grupos, tá? A gente vai associar, eu vou pedir que eles façam com vocês no habilidades ao assênio do abdômen, pra que vocês possam ter a teoria aqui comigo e já em seguida praticar lá pra ver como é que faz as manovras, como é que é feito o sinar, como é que eu faço a avaliação daquele abdômen ali, como que eu faço a hipatimetria e tudo mais, pra que vocês possam absorver esse conhecimento e ficar firme na cabeça de vocês. Tá? Muito bem. A gente vai começar, então, agora, a falar sobre a inspeção dinâmica. Lá na inspeção estática, o que a gente vê mesmo no abdômen, na inspeção estática, gente? O que eu observo na inspeção estática? Olhar, né? Olhar mais atencioso como é que a gente faz no abdômen do paciente, observando exatamente o que o Saulo falou, cicatriz, se ele é o abdômen globoso, se ele... O que mais? Presença de hematomas também, presença de circulação colateral. Isso. O que mais? Abalamentos. Abalamentos. O que mais? Se ele tem alguma massa que pode significar uma hernia. Oi, Luiz. Peristaltismo visível. Peristaltismo visível. O que mais? Tipo de gordura, professora? Subcutâneo ou visceral? Tipo de quê? Tipo de que? De gordura. De gordura subcutânea ou visceral. Certo. E aí, o que mais que eu vejo que começa com C? Que às vezes eu fico perdendo o maior tempo examinando o paciente o paciente que nem tem mais nada. Não é? Cicatrizes, não é, Ju? As cicatrizes, elas são muito importantes. Eu tenho que perceber essas cicatrizes. Eu tenho que perguntar pra eles. Eu tenho que conhecer qual é a... a... na região onde posso se ver direito, mas ele já fez apendicectomia? Eu vou ficar investigando apendicite nele? Não vou. Mas se eu não souber que foi uma apendicectomia que foi feita, eu vou ficar perdendo o maior tempo porque o mais óbvio pra mim de uma dor ali é o apendicite. Então, eu tenho que saber o que que é. Não é só olhar a cicatriz. Observa a cicatriz, reconheça qual é o tipo daquela cicatriz e eu pergunto pro paciente o que que aconteceu aqui, ó. Nessa cicatriz que o senhor tem no seu abdômen. Ele vai te falar. Tá bom? Muito bem. Isso aí é a parte estática. É o que a gente já viu, o que a gente já estudou, né? Tudo isso que vocês falaram. E a gente passa, após essa etapa, a gente passa pra inspeção dinâmica. Tá todo mundo me ouvindo bem? Sim. Tá. E na inspeção dinâmica, gente, eu vou passar a fazer uma avaliação quase que essencialmente pra avaliação de massas abdominais. Eu vou ficar olhando, vou verificar o que que eu posso fazer, o que que eu posso pedir pra que o paciente faça pra mim, pra que eu observe a posição, a localização em que se encontra essa massa abdominal, tá? Então, consiste na contração da musculatura da parede e aumento da pressão entre a abdominal. Basicamente, é o que eu vou querer que esse paciente faça. E de que forma que ele vai fazer isso pra mim? Ele vai fazer isso baseado em duas manobras básicas que eu preciso conhecer. É a manobra de Smith-Bates e a manobra de Valsalva, né? A manobra de Smith-Bates, o paciente vai ficar em decúbito dorsal e vai levantar as duas pernas dele sem flexionar os joelhos. E aí eu vou avaliar se essa massa que tá naquele abdômen, ela é uma massa de parede abdominal ou ela é uma massa mais profunda. A gente vai já avaliar na figura que a gente tem na imagem. E a manobra de Valsalva, eu vou avaliar através do que o paciente vai fazer uma realização de uma expiração forçada. Eu falo o que pra ele? Por que eu coloquei contra a glote fechada? Por que o paciente vai ficar? Eu vou pedir que ele sope o dorso da mão, sope e não deixe o ar sair. Então ele fica meio que sem respirar. Por isso que eu utilizei essa expressão de glote fechada, tá? Porque ele força o ar pra que haja uma contração dessa musculatura aí e um aumento da pressão intraabdominal pra que eu possa investigar essas massas abdominais. Manobra de Smith-Bates. O paciente vai ficar deitado, vai estar em decúbito dorsal, né? E ela vai ser utilizada pra quê? Pra diferenciar se esse tumor ele tá localizado na parede, se ele é mais superficial. ele é superficial ou se ele é intracavitário. Tá bem? Olha essa aqui a imagem aqui, ó. Então o paciente vai ficar ele vai contrair a musculatura. Imagina você fazendo um abdominal. É a mesma coisa, tá? Então, se essa massa desaparece quando esse paciente estende as pernas sem flexionar o joelho, ela vai ser ela significa pra mim que essa massa ela tá abaixo da musculatura da parede abdominal. Tá bom? E se ela estiver palpável é porque ela pertence à parede abdominal. Tudo bem? Você quer entender como é que faz essa manobra aí? E pra que que ela serve? Ela serve pra diferenciar hérnia, lipoma e saber a localização adequada dessa massa abdominal. Tá bom, gente? Então, é uma manobra que é simples, é rápida de ser feita e a gente consegue fechar diagnósticos bem simples só com essa manobrinha aí com relação com relação às massas do abdômen. Tá? E a valsalva? A valsalva é uma manobra que a gente utiliza pra várias situações. Pra várias situações. Quem me dá um exemplo de utilização da manobra de valsalva lá na ginecologia? Pra que que a gente faz a valsalva lá? Prolapso vaginal? Prolapso vaginal, muito bem. Então, aqueles prolapsos lá pode ter prolapso uterino, pode ter prolapso de bexiga, não é? A Ana Roberta falou direitinho. E na obstetrícia, pra que que serve essa manobra? Alguém consegue imaginar? Onde, professora? Não entendi. Na obstetrícia, na gestante. Não entendi. Na hora de empurrar o bebê? Fazer força? Não. Não, Ju. Pra analisar alguma coisa no colo uterino, professora? Não sei. O que que seria, Ana Roberta? Vamos raciocinar. O que que a gente tem dentro daquela barriga? Tem o neném, não é? Envolto do neném tem o quê? Pra avaliar se não tem nenhuma ruptura? É, se tá sendo líquido amniótico. Não sei. Não tem ruptura da bolsa, né? Do líquido amniótico. Então, quando a gestante chega pra gente falar que tem um relato aliado, doutora, eu tô perdendo líquido. É, tá? Mas aí a gente pergunta, ah, mas escorreu pelas pernas igual xixi? Vocês vão ouvir muito isso. Ela fala, não, não, ela tá encharcando a minha calcinha. Eu tô perdendo líquido. Aí pra você ter certeza se a bolsa rompeu ou não, o que que você faz? Você vai lá avaliar, faz o exame especular nessa paciente e manda ela fazer a valsalva. Quando ela faz, você observa saindo lá do colifício externo do colo dela o líquido amniótico, tá? Então, a gente utiliza lá. E aqui na faixa pra verificação de hérnias, a valsalva também é maravilhosa pra gente poder identificá-las, tá bom? Então, são duas manobras que a gente não pode esquecer. São fáceis de serem feitas, simples, rápidas, que a gente consegue chegar a diagnósticos muito bons com essa realização. E aí, como que eu faço a descrição dessa minha inspeção dinâmica, né? A descrição fisiológica seria como? Eu vou lá, vou olhar o paciente e vou descrever assim. A inspeção dinâmica do abdômen do paciente pulando de tal apresenta um padrão respiratório misto, ausência de movimentos peristálticos, porque a gente sabe que eu só vou ter movimentos peristálticos presentes, visíveis, quando eu tenho algum tipo de patologia instalada ali, algum quadro de obstrução, por exemplo, né? Ou pulsação da orta abdominal visíveis. Mas tem alguma possibilidade de eu ver essa pulsação da orta no abdômen e não ser patológico? Quando o paciente é magro, bem magrinho. Né, Juliane? Isso mesmo. Quando ele é bem magrinho, eu consigo ver essa pulsação e ela não é patológica, tá? A ausência de herniações e massas na parede abdominal. Esse é a descrição fisiológica, do paciente ígido. E aí, quando o paciente tem algum tipo de patologia? A gente vai descrever como. Aí eu vou lá, vou falar que ele apresenta um padrão respiratório misto, movimentos peristálticos visíveis, já tem uma alteração, né? Presença de hernia umbilical evidenciada pela manóvel de valsalva. Então, quando o paciente faz a valsalva, essa hernia fica mais exposta pra mim. Presença de massas na parede abdominal, engenharia de epigástrio, evidenciada pela manóvel de Smith-Bates. Então, aqui, eu já estou dizendo pra quem está vendo a minha amnésia. Exame, eu verifiquei, eu vi uma massa no abdômen e verifiquei já se ela está na parede ou se ela está mais intercavitária. Tá bom? E a ausência de pulsação da outra abdominal visível, por exemplo, é uma ideia de descrição patológica. Tá? Deixa eu ver o que estão falando aqui no chat. Beleza. Muito bem. Aqui, a gente tem os movimentos peristálticos, né? Esse movimento, alguém já viu? Lá no YouTube, tem. Quem puder olhar, dá uma olhadinha lá no YouTube. Esses movimentos, eles normalmente não são visíveis. Normalmente, se o paciente está sem patologia nenhuma, não é comum que a gente veja um movimento peristáltico. Eles vão estar presentes quando representar um sinal de luta contra uma obstrução no trato gastrointestinal. Quando eu tiver alguma patologia instalada, algum quadro obstrutivo, ele permite a gente ver visivelmente ali o movimento peristáltico, como está nessa imagem. É interessante que vocês procurem na internet, procurem lá no YouTube, um vídeo para que vocês possam fixar esse movimento, esse movimento, os movimentos peristálticos visíveis no abdômen, tá? Eu vou tentar aprender como é que eu coloco o vídeo no slide, eu não sei ainda. Não colocaria para vocês aqui. Quem souber e depois quiser me ajudar, eu agradeço. Como vai ficar a discussão fisiológica disso com relação a essa avaliação da inspeção do paciente? Então, esse nome realizado por apresentado do plano, sem lesão elementar de pele. O que seria uma lesão elementar de pele? Um exemplo seria epizóster, uma lesão? Epizóster, sim, seria uma lesão. O que mais? Fístulas. Fístulas. Obsessos. Hã? Obsesso. Obsesso. Mais alguma coisa que eu quero experimentar? Tem algumas infecções, tipo cutâneas por vírus, bactérias, protozoários. Exatamente. Hã? Sem circulação colateral, sem retração ou abaulamento, sem cicatrizes patológicas e herniações, com presença de cicatriz fisiológica. O que seria uma cicatriz fisiológica e uma cicatriz patológica, hein? Fisiológica seria cicatriz umbilical. Cicatriz umbilical, Tereza. Está bem baixinho o teu áudio, Tereza. Deixa eu anotar teu nome aqui. Só a... Professor... Só a umbilical? É isso que... É o... A cicatriz, por exemplo, aquela da vacina que o bebê toma. Ela é uma cicatriz fisiológica? E aí, o que vocês acham? Eu acho que sim. É uma perguntinha que eu vou deixar pra vocês aqui. Pra gente discutir no fechamento do caso. Tá? Eu quero saber o que vocês... Quais seriam as cicatrizes patológicas que eu tenho no abdômen e quais seriam as cicatrizes fisiológicas ou cicatrizes fisiológicas que eu tenho no abdômen. Tá bom? Eu sou herói. Procure isso. Oi. A de fanistil seria fisiológica também porque não é uma patologia, né? Mas também não é algo natural. Pois é. E aí, Luiz? É isso que eu quero que vocês leiam. O que que a gente considera uma cicatriz fisiológica é que eu possa descrever como tá aí. Tá? Eu não vou falar porque eu quero que vocês leiam. E a gente discute na próxima aula que é no fechamento. Tá? Então tá tudo anotadinho aqui as perguntinhas que eu fiz pra vocês. Hoje eu fiz já antecipou bastante trabalho pra vocês responderem pra aula que vem, né? Mas vocês vão dar uma lidinha sobre isso. Tá? Oi. Rapidinho. Pode falar. Quando o paciente é submetido a uma apendicectomia seria um exemplo de uma cicatriz patológica, né? Depois que a gente fosse fazer um possível exame físico e perceber durante a inspeção. Aí no caso da descrição eu colocaria inspeção estática e tal, paciente relado no implante tudo que tá aí. Aí quando chegaria ali sem cicatriz patológica eu colocaria cicatriz patológica cicatriz de uma apendicectomia como que eu descreveria isso? Cicatriz localizada em região de pós-filíaca direita do tipo tal do qual foi realizada a apendicectomia. Ah, tá. Tá? Aham. Esqueci que tinha que especificar. Lembra daquela imagem que a gente tem os tipos de cicatrizes? Sim. Né? Se for uma paciente que teve uma cesariana cicatriz em região de hipogastro né? Em região suprapúbica do tipo fanistil em decorrência de cesariana. Entendeu? Sim, professora. Era só a questão de escrever mesmo. Muito obrigado. De nada. Muito bem. Aí a gente apresenta é o Pedro que falou comigo, né? Professora. Oi, Juliane. Pelo que eu entendi no Porto a gente considera fisiológico tudo aquilo que nasceu com a pessoa. Tudo que veio depois a gente considera patológico, né? Pelo que eu entendi é isso. Certo. E aí? Então o que seria uma cicatriz fisiológica? Professora. Eu não lembro corretamente o nome mas a a do coração que se fecha no nascimento da válvula. Do canal arterial? Ela é? Do canal arterial? Tem, né? As das beias, né? Quando que elas saem em outro caminho sem ser a do cordão umbilical mas tem a do coração entre os dois átrios. Pois é, a do canal arterial. o problema é que mas aí você vai ver cicatriz? Você tá vendo? Não, mas porque não eu não tô com o fim pensar em outro. Por isso que eu quero que vocês leiam, tá? Eu quero que vocês leiam vocês estão indo pro caminho certo. Só pra gente não ter dúvida com relação a isso. Isso foi questão de prova de residência quando eu fiz. Por isso que você fica aqui. Oi? A cicatriz vai ser patológica quando tem alguma alteração nesse mecanismo de cicatrização do que o normal. Por exemplo, Tuan? Quilóide? E uma fisiológica? Vai ser a que vai ocorrer na normalidade dos processos de cicatrização. Seria uma cicatrização assim, normal. Será que é isso? Vamos estudar? Vamos estudar. Tá bom? Vamos ir aí na aula que vem e a gente vai fechar. Quero que vocês leiam pra falar com certeza. Tá? Muito bem. Então a gente vai ver no abdômen patológico aqui, ó. Vai apresentar o abdômen pendular que é a forma do abdômen com estrias esbranquiçadas. Por que que tem estrias esbranquiçadas aqui? Eu tenho outros tipos de estrias que eu posso me deparar no abdômen? Sim, as avermelhadas que são as mais recentes. Isso. E aquelas mais antigas, hein, Ana? São as esbranquiçadas ou quase da cor da pele, depende. Isso. Eu tenho, ela vai evoluindo, não é? Ela começa mais rosinha, depois ela fica mais arrocheada, não é? E depois ela fica esbranquiçada, não é assim? Eu tenho uma sequência, eu tenho tipos diferentes dessas estrias. Então são as três colorações que eu posso me deparar. É aquela mais avermelhadinha, mais rosada, né? Depois eu tenho uma mais arrocheada e eu tenho aquelas esbranquiçadas, tá? A gente tem que deixar bem claro qual é o tipo de estria que eu tô observando. Por isso que eu não posso colocar só com presença de estrias. Especifique qual é a coloração que você tá vendo, tá? Tá mais como gestação, né? Essas daí? Isso. Ou então em pessoas que têm obesidade, né? Pessoas que tiveram obesidade, fizeram redução, emagreceram. A gente também observa que aparece, tá bom? Oi, professora. Oi. As linhas... Só voltando rapidinho, que eu fiquei pensando agora. As linhas que a gente tem, tanto na palma da mão, quanto na fossa cubital, elas são enquadradas como cicatriz fisiológica? Então, o que vocês acham? Que a gente tem em todas as falanges do dedo, nas palmas da mão, na fossa cubital. Nos pés? Nos pés. Região plantar, não é? Sim. Eu concordo, Henrique. Vamos ver, depois a gente vai estudar e vai ver se aí tá certo. Tá bom? Beleza, professora. Tá bem quente aí. Vamos lá. Aí eu coloquei mais aqui pra vocês. com retração em região hipogástrio, sem circulação colateral, sem abaulamento, sem cicatrizes patológicas e herniações, com presença de cicatriz fisiológica de novo. É que vocês estudem. Então, aí a gente fecha a parte de inspeção. Eu já avaliei tudo, né? Eu avaliei tudo, já descrevi, bem bonitinho pro meu paciente, lá na minha anamnese, bem feitinha. Outro colega que vier olhar vai ter uma noção bem bacana do que ele vai ver naquele abdômen do paciente, porque eu já descrevi tudo que eu vi pra ele. Ele só vai lá só pra rastificar, né? E a gente passa, então, no ponto seguinte pra ausculta. Não é isso? Usando em físico do abdômen. Eu não vou fazer primeiro a inspeção, depois eu passo pra ausculta e depois que eu faço palpação e percussão, não é assim que funciona? Sim, professor. Ou percussão e palpação, como vocês queiram fazer. O que a gente não pode deixar é a ausculta pra depois, tá bem? E por que eu não posso deixar a ausculta pra depois? Porque a palpação e a inspeção do abdômen do movimento peritáutico vai alterar. Vai interagindo, né? Vai fazer com que haja uma alteração, não é isso? E o que é que vocês esperam ouvir do abdômen? Ruídos hidroaéreos e outras coisas também relacionadas à patologia. Tipo o que, José Henrique? Ah, professor, várias coisas, tipo, se está tendo alguma prisão ali no intestino e tal, você vai escutar. Professora, por exemplo, uma dificuldade de peristaltismo, sopro que pode gerir algum motivo de alteração, a gente pode ver também um silêncio abdominal também seria uma indicação de alteração, correto? Acho que seria isso, complementando a fala do Zé. Isso, isso mesmo. Então, o que eu preciso conhecer desse abdômen? Pra fazer a ausculta, eu preciso... Pra quando a gente vai fazer a ausculta pulmonar, eu não conheço os focos de ausculta do pulmão? Se eu vou fazer a ausculta cardíaca, eu preciso conhecer os focos dessa área precordial aqui. E pra fazer a ausculta do abdômen, eu também preciso saber quais são os focos de ausculta desse abdômen, né? Pra que nesses focos aí, eu saiba o que eu vou ouvir e se eu encontrar algum som diferente do normal, eu sei que tem alguma coisa patológica nessa situação. Então, lá no meu abdômen, eu vou ter o foco de ausculta da aorta, das artérias renais, direita e esquerda, das artérias ilíacas, direita e esquerda, e das artérias femorais, direita e esquerda. Tá certo? Então, aqui eu vou ter, eu tenho que lembrar desses focos de ausculta aí. Então, na ausculta do abdômen, eu vou auscultar ruídos hidroaéreos, posso auscultar sopros ou ruídos metálicos, nesses focos de ausculta aí mais específicos, né? Ou, como o Davi falou pra gente, eu posso ter um silêncio abdominal, que vai implicar pra mim numa patologia, tá bom? Então, é o que eu espero quando eu pego o meu esteto pra auscultar aquele abdômen, é encontrar algum desses sons aqui. Ou não encontrar som nenhum, né? Então, a ausculta do abdômen, ela tem utilidade pra quê? Pra gente avaliar a motilidade intestinal e se tem sopros arteriais. Vou avaliar o corpo da horta, vou lá nas renais, vou nas ilíacas e vou nas femorais. Buscando pra verificar se tem ou não sopro naquelas regiões ali. Sempre vai auscultar o abdômen antes de percutir e palpá-lo, né? Por quê? Porque essas manobras de percussão e palpação podem alterar a frequência dos ruídos abdominais. Isso aí vai estimular o peristaltismo e vai prejudicar o teu exame físico. E aí, quanto tempo que eu vou ficar auscultando esses ruídos? Como que é o som do ruído, gente? Como que é o som do ruído hidroaéreo? Professor, é tipo um som de água, né? Tipo um som de água. Isso mesmo. Aí tem que ficar pelo menos, tipo, quando você vai fazer a ausculta, em um lado do abdômen, você tem que ficar pelo menos um minuto, né? Com o esteto. Isso, em cada quadrado. Não é, Pedro? É, e aí, como a senhora já até colocou aí, tem que ver sobre os movimentos peristaltos, sobre a frequência deles, né? E aí, de 5 a 34. Sim, isso mesmo. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou escutar esses ruídos, né? Eu vou observar a frequência, as características deles. Os ruídos normais, eles consistem em cliques e borbulhamentos, né? Então, lembra quando a gente está lá, numa situação em que tem que ter silêncio. Ou então, quando você está com o seu namorado. Ou então, quando você está atendendo um paciente. Já são 11h30 da manhã. O que acontece com o teu estômago ali? Qual é o barulho que ele faz? Não faz um ronco? É o ronco. É o ronco. Aquele ronco que é inapropriado. Sempre que ele aparece, não é uma hora que ele não é para ele aparecer. Não é? Então, eu não vou escutar sempre aquele ronco. As pessoas têm ideia de que vão colocar o esteto ali e vão escutar aquele barulhão. Nem sempre é daquela forma. Às vezes, é só um borbulhamentinho mesmo que eu escuto, como o Henrique falou para a gente. Fica só aquele barulhinho de água. Acho que foi o Henrique que falou, ou foi o Pedro. Ficou aquele barulhinho de água, borbulhando. É isso que eu vou escutar, tá? E aí, eu tenho uma sonoridade que ela vai de normal a muito alta ou muito baixinha ou ausente. Então, eu vou falar. Quando eu tenho lá, durante um minuto, que eu vou ficar ouvindo. Eu não vou ficar ouvindo 15 segundos e multiplicar por 4. Eu não vou ficar ouvindo 30 segundos e multiplicar por 2. A gente fica um minuto. Vocês vão ver que na prática não é comum ficar um minuto e estar escutando os ruízes do Aécio, não. Tá, gente? Vocês vão ver que a pessoa vai lá coloca, escutou um ruído e já diz que ele está presente. Na prática, vocês vão ver assim, mas só que está errado. Tá? O adequado é você escutar os 4 quadrantes ali bonitinho e escutar um minutinho em cada um deles. Mas nem sempre a gente faz assim. Às vezes, se você pelo menos escutar um minuto num quadrante, já está de bom tamanho. Está ótimo. Tá? Então, eu posso ter que essa variação da quantidade de ruízes hidroaéreos que eu escuto durante um minuto, ela pode variar de quanto a quanto. Vocês leram? Vai de 5? A 34? Como está aí? Alguém achou diferente disso? Ninguém? Pois vocês vão achar de 5 a 30, de 5 a 35. Tá bom? Então, a gente vai ficar ali com esse montante ali. Vamos ter um limite de até 35 impulsões. Tá? Impulsões, desculpa. De até 35 ruídos em um minuto. Tá bom? O professor falou para a gente de 5 a 30, professor, na habilidades. Você vai ver que varia a referência biográfica que você vai estar utilizando. Ele vai de 30 e o limite de 35. Tá bem? Então, você vai ver que tem até de 34. Então, a gente vai... Essa variação de 5 ali, eu não vou considerar como hiperperistaltismo. Tá entendendo? Tudo que eu quero dizer para vocês? Sim. Dependendo do livro que você for seguir, você vai ter um parâmetro ali de 30 até 35. Porque esses 5 aí a mais é aceitável. Tá bem? Então, a gente pode... Eu acho que a gente poderia ficar entre nós aqui para a gente poder pactuar e ficar de 5 a 34. Tá bom? Para a nossa prova. Tá? Mas, professora, ah, mas no dia da prova eu esqueci e coloquei 30. Eu vou ter que aceitar. Mas eu gostaria que eu faça pactuássos aqui agora para que a gente deixe de 34 porque a gente já fecha uma corda. Então, a gente todo mundo fica no padrão, fica padronizado. Tá bom? Então, para a prova a gente vai considerar de 5 a 34. Tudo bem, turma? Ok, professora. Então, se eu tenho durante um minuto mais de 34 ruídos, eu considero que esse abdômen está com hiperperistaltismo. Está aumentado esse peristaltismo nesse abdômen. Né? Se eu tenho menos que 5 ruídos, ele está com hipoperistaltismo. Está com peristaltismo baixo. E se eu não escuto nenhum ruído nesse minuto, eu considero que ele está aperistáltico. Agora, para eu considerar que esse abdômen está com ausência de ruídos hidroaéreos, eu tenho uma ressalva para fazer para vocês. Eu vou ter que ficar não só um minutinho, eu vou ter que ficar 5 minutos continuamente ouvindo aquele abdômen para verificar se realmente não tem ruídos hidroaéreos ali. Tá bom? Não esqueçam disso. Isso é importante. Então, ah, constatei no primeiro minuto que não tem nenhum ruído, eu não vou falar só de auscultar um minutinho que ele está sem peristaltismo. Eu vou ter que ficar 5 minutos para poder falar que realmente aquele abdômen está peristáltico. Tá? Muito bem. Então, os ruídos hidroaéreos eles constituem ali, eles ocorrem em consequência dos movimentos peristálticos, né? E do deslocamento de ar e líquido ao longo dos intestinos e aí para essa movimentação, para esse som oriundo dessa movimentação, desse deslocamento de ar e de líquido ali ao longo do intestino, a gente chama de ruídos hidroaéreos. A gente identifica a frequência característica como já foi dito, né? Essa frequência normal de ruídos ela pode variar de 5 até 35 por minuto, mas a gente vai adequar de 5 a 34, tá bom? Mas quem colocar, eu acho que eu não vou nem pactuar com vocês porque senão isso pode dar até rolo. Porque vocês vão ver que vai ter professor falando de 30 até 35. Então a gente fica nesse parâmetro, mas se alguém colocar na prova, ah, professora, é normal de 5 a 40, aí está errado. Entenderam o que eu estou querendo falar para vocês? Sim, professora. Né? Tá bom. Então, eu vou utilizar um relógio com marcação de segundos para contar a frequência desses ruídos durante esse minuto, né? Para poder falar se ele está normal, hipo ou hiperativo. Vou escutar os 4 quadrantes se houver alguma dúvida e vou ficar 5 minutos continuamente ouvindo para poder falar que esse abdômen está sempre que eles estão. Tá certo? Vou verificar. Oi? Os movimentos de inspiração podem atrapalhar nessa ausculta? Não. Eu acho que não, Luiz Fernando. Ah, tranquilo. Não. Porque a pessoa pode ficar nervosa na hora de estar na frente do médico, aí ela começa a aumentar as inspirações e aí pode ter alguma diferença. Não, não. Mas não vai afetar, não. Para os ruídos, não. Tá? Isso aí é mais a gente ver a presença e a gente ver a presença com a história mesmo. Tá bom? Oi? Professora? Oi? Esses 5 minutos aí é em cada quadrante ou não? Ou é no total, assim? No total. Eu estava escutando lá não estou escutando nada. Aí eu vou esperar 5 minutos em cada ou eu posso ir mudando? Enrolando esses 5 minutos. Tá cortando o seu áudio. Como que a gente faz? Vamos imaginar que eu esteja no quadrante superior direito. Fiquei um minutinho ali e eu não ouvi nada. Né? Como que eu acho mais seguro? Aí eu passo para o quadrante superior esquerdo. Fico mais um minuto ali. Direto. Só mudei o foco. Tá? Direto. Não escutei nada. Eu vou lá para o inferior. Fiquei um minuto direto lá. Não escutei. Eu vou passando pelos quadrantes. Entendeu? Mas pronto. Eu posso ficar num quadrante só e avaliar e esperar esses corridos passarem por 5 minutos? Pode também. Ali a gente não tem nada que apontando que a gente tem que ficar que eu não possa mudar o meu foco de ausculta. O que eu não posso é ficar eu tenho que ficar 5 minutos continuamente. Tirei da língua já vou só mudo o foco do meu do ponto onde eu vou colocar meu esteto. Entendeu? Sim. Tranquilo. Obrigado. E que ser contínua. Tá, Lucas? Deu, viu, viu. Certo. Aqui é uma imagem para vocês relembrarem aqui com relação aos focos de ausculta. A gente vai ter aqui no centro região mais epigástica o foco da horta que a gente vai escutar. Lateralizando a horta a gente vai ter as artérias renais direita e esquerda. Lateralizando quase aqui a cicatriz umbilical a gente vai ter as artérias ilíacas. E mais a região inguinal a gente vai ter as artérias femorais. tá? Temor ao direito e à esquerda. A descrição fisiológica dessa ausculta vai ser como? Presença de ruídos hidroaéreos de propulsão em misturas presentes normal dílis. Ou então eu posso ter lá presença de ruídos aéreos como ruídos hidroaéreos ausentes. Na prática como é que vocês vão ver? Ruídos RHA positivo. É assim que está na maioria absoluta da anamnese. Tá bom? Se quiser colocar bem bonito bem sofisticado essa é a descrição adequada para vocês colocarem no exame físico de vocês. Mas só colocar a ausculta abdominal do paciente falando de tal apresenta ruídos hidroaéreos positivos ou ruídos hidroaéreos presentes. Tá ok. De tantos por minuto. Tá? Já está prontinho a tua descrição que são da ausculta. Entendi da ausculta abdominal gente. Professora, volta o slide um pouquinho por favor. Esse? Isso. Agora já consegui pegar. Obrigado. Tá. Tudo bem? Na ausculta? Professora? Oi. E os ruídos então eu só vou escutar eles sobre aqueles focos arteriais ou aquilo ali é mesmo para mim olhar a artéria? Não. Aquele dali é para você verificar se tem sopros. Ah, sim. E os ruídos eu vou caminhando pelos quadrantes. Isso. Você vai caminhando. Só lembrando dos quadrantes abdominais. Tá? Sim. Geralmente para a gente avaliar os ruídos eu divido esse abdômen em quatro. E aí eu vou fazendo os quadrantezinhos ali para verificar a presença deles. Tá bom? Tá bom, professora. Muito bem. Com relação à percussão do abdômen. Né? Essa percussão a gente tem que lembrar que na percussão ela vai ajudar a avaliar a intensidade e a distribuição dos gases no abdômen além de me ajudar a identificar a presença ou não de massas sólidas ou preenchidas por líquido. Né? Vai me ajudar a verificar pontos dolorosos e vai me ajudar a determinar as dimensões hepáticas pela hepatimetria que a gente vai fazer que vocês vão aprender e se tem ou não aumento do baço ou do fígado. Né? Peraí, hepatimetria. E aí a gente vai avaliar tudo isso para a percussão. Os sons que advêm da percussão são quatro. Né? Eu posso ter um som timpânico eu posso ter um som maciço eu posso ter um som submaciço ou eu posso ter um som hipertimpânico. Vocês vão ver que o pessoal da cirurgia geral os cirurgiões eles não gostam muito dessa denominação de hipertimpânico não. Eles falam que ou o som é timpânico ou o som é maciço. Não tem essa de submaciço e nem de hipertimpânico não. Eles são uma coisa pessoal deles lá. Tá? Mas a gente tem sim dessa percussão quatro tipos de sons. E aí o timpanismo esse som mais timpânico ele costuma predominar. Né? Isso por que que predomina no abdômen? Em função dos gases que existem na pele de gás intestinal que é normal. Então vai ser mais timpânico predominantemente a maior parte é timpânica. Só que eu vou ter em algumas partes do meu abdômen um som maciço. E pra que eu tenha isso na minha cabeça pra que eu consiga ter claramente essa situação o que que eu tenho que imaginar? Vocês viram quando eu falei com vocês que a gente faz aquela topografia do abdômen? Né? Eu vou lá e faço a divisão do abdômen. Posso dividir em quatro quatro cavidades né? Em quatro ai gente como que chama? Regiões. Regiões obrigada. Né? Em quatro regiões como eu posso dividir melhor pra gente é quando a gente divide em nove regiões. Não é? Então além disso eu falei pra vocês pessoal Quadrantes também né professora? Quadrantes quadrantes que eu queria muito obrigada 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 Regiões são os quadrantes né? Quatro quadrantes ou então nove quadrantes e aí eu tenho que imaginar o que? Quando eu dividir esse abdômen em nove pra mim facilita porque ele dá uma redução ali daquela área em que ele possibilita pensar em mais hipóteses diagnósticas mais pontuais e aí eu tenho que pensar o que? Quais são os órgãos que estão localizados naquele quadrante específico? Lembram disso que a gente começou na aula passada? lembram? Sim professora Então quando eu tenho a noção de que órgão que está ali eu vou saber se o som vai ser maciço ou se o som vai ser timpânico Muito bem Quem me fala qual é o som da percussão que eu vou ter em focundro direito? Maciço Por conta do fígado Por conta do fígado Muito bem E se eu tiver um som timpânico nessa região? Tá normal? Não Você pode pensar em pneu peritoneo Perfeito Felipe Muito bem Eu vou ter o sinal de Eu tenho o sinal Qual que é esse sinal que me faz pensar imediatamente em pneu peritoneo? Que é esse timpanismo na percussão de loja hepática Sinal de Sinal de Joubert Como queiram falar Muito, muito bem Ana Flávia Joia Então eu tenho que avaliar essas situações Então eu tenho que ter bem claro na minha cabeça isso Divide esse abdômen nos quadrantes Pensa quais são os órgãos que estão localizados nesses quadrantes E já imagina qual é o som que você vai ter na percussão porque você sabe que naquela região eu tenho determinada situação que está locada ali Ah, ali é intestino ali é o fígado ou então ali é uma parte do estômago Eu vou pensar em alguma coisa que vai Eu já vou imaginar nesse local quando eu for percutir o som vai ser timpânico Não, aqui não vai ser timpânico aqui vai ser vai ser maciço No espaço de Traube O que que é o espaço de Traube? Quando tem hepatomegalia, né? Não Esplano Esplano Magalia Foi mal O espaço de Traube é um espaço que tem entre os pulmões É, entre os pulmões até o baço Mas é do lado do estômago E nesse local o som é timpânico ou é maciço? O som é pra ser timpânico Se ele for maciço é porque está com esplano Magalia Ah, muito bem Vamos aperfeiçoar isso que a Jéssica falou pra gente já já Então olha só O som timpânico ele é percebido nitidamente sobre o espaço de Traube Esse espaço de Traube ele vai ficar localizado do sexto ao décimo primeiro espaço de Traube costal esquerdo né? No qual normalmente você precisa de timpanismo na percussão Isso é o normal que se espera dele Esse timpanismo ele pode ser substituído por submaciceis ou maciceis Se a área que eu vou percutir ela for ocupada por estruturas sólidas fezes ou líquidos Aí ele vai mudar de timpânico pra maciço ou submaciço Esse som hipertimpânico que a gente chama e os cirurgiões não gostam muito ele é obtido quando gente? Quando o conteúdo aéreo desse aparelho digestivo desse gasto intestinal ele está aumentado E quando é que ele vai estar aumentado? Nos casos de meteorismo de obstrução intestinal de pneu no peritônio Aí eu vou ter esse som timpânico de uma maneira mais aumentada O que é o meteorismo? Alguém? Professora, eu acho que é o acúmulo de flatos alguma coisa assim É gás no estômago? Isso No estômago Geralmente está com o que? Meteorismo Pra quando tem acúmulo de gás no trato digestivo Aí dá aquela sensação de inchaço tipo de extensão abdominal Também, Tainara Também Esse meteorismo realmente Imagina uma pessoa que está com diarreia Não aumenta? Né? Aumenta os gases Aumenta a parte de extensão abdominal realmente E aumenta os ruídos Tá? E a minha percussão Quando eu for fazer a percussão Oi? A intolerância ela tobe pode ser um exemplo Isso Muito bem Muito bem A intolerância à lactose realmente é um exemplo Tá? Aí eu tenho quadro de obstrução que também vai me dar um hipertimpanismo e o pilhão peritônico A submacisseis que ele está trazendo para poder diferenciar para vocês esses quatro tipos de sons Ela é encontrada em áreas de menor conteúdo gasoso ou na presença de um órgão maciço ou como ocorre na zona do hipocondro direito onde se localiza o fígado A percussão sobre a área mais sólida ele vai mostrar para a gente tipicamente o som maciço Mas se eu pego ali bem naquela região de borda hepática ali eu posso ter um somzinho que vai na transição do timpânico para o maciço que dá esse som submaciço Mas eu acho que o som submaciço é um som que é muito difícil de ser audível Eu prefiro falar macisseis mesmo do que submacisseis Mas se você conseguir diferenciar uma área da outra você pode descrever da forma como você está ouvindo E como que eu vou fazer essa percussão gente? Eu tenho aqui Eu vou fazer a percussão nos quatro quadrantes Então eu começo aqui no A no quadrante superior vou para o outro quadrante desço para o quadrante interior e vou para o quadrante interior esquerdo também Faço isso daí Lembrete Eu tenho que lembrar sempre que eu coloco o dedo Aí eu queria que vocês vissem para mim que foi até uma discussão na aula da manhã que vocês já ouviram falar em flexor e flexímetro? Não Não? Ninguém? Ninguém? São os dedos usados na percussão Né, professora? Um é o que coloca no abdômen e o outro é o que vai bater Muito bem O flexímetro vai ser o único que vai tocar no paciente Isso Muito bem Quem falou? Tainara 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 e você leu alguma coisa de diferença entre plexímetro e plexímetro? Não, professor só desse plexímetro mesmo Né? Então dá uma olhadinha todo mundo já vê a diferença se são sinônimos Eu sempre escrevi plexímetro com x sempre E aí o abdômen corrigiu de manhã veio falar Não corrigiu não Ele foi falar e eu que corrigi ele que era e aí o meu próprio slide eu escrevi plexímetro como ele escreveu e eu acho que pode ser utilizada as duas formas Eu não tive tempo depois que acabou a aula de confirmar Eu queria que vocês dessem uma olhadinha também Tá? Mas pro final quando eu terminar a aula com vocês eu vou dar uma olhada nas minhas dúvidas e aí eu vou mandar lá no ou eu mando pro Yavi pra mim ou então a gente a gente tem um grupo de dúvidas nosso, gente ou não? Tem Sim Eu acho que tem um grupo de epidemiologia né? Acho que é pra tudo É pra tudo Pronto Aí eu posso mandar lá também pra não ficar perturbando tanto a Liz e o Yaro porque eu perturbo eles dois, viu? Tá bom? Então a gente vai colocar esse dedo plexímetro que é o da mão não dominante né? Sobre o abdômen do paciente E com o dedo plessor que é da minha mão dominante flexionado e usado como se fosse um martelo você vai percutir o dedo que tá no abdômen não é? Então fica um dedinho só lá geralmente é o dedo médio não é? Que fica lá e eu venho com o outro dedo e vou bater em cima Então o que tá embaixo é o plexímetro que vai bater que vai fazer a percussão é o plexor tá bem? E aí você vai passando na sua cabeça então o outro passa de uma forma que você não vai errar e que você vai fazer sempre do mesmo jeito você não vai esquecer e como que é? Você desenvolve um roteiro pra percussão que seja por quadrante e você vai em sentido horário então você vai percutir todo o abdômen do seu paciente se você for fazendo aleatoriamente você acaba esquecendo alguma parte se você fizer em sentido horário você não vai esquecer nem um pedacinho você vai percutir todo esse abdômen tá? Descreva o som que você obteve na sua percussão o som pode ser timpânico quando ele estiver preenchido quando as vísceras estiverem preenchidas por ar quando o estômago estiver vazio por exemplo ou nos intestinos e vai ser maciço quando tiver presença desses órgãos ou massas sólidas no abdômen todo mundo já ouviu falar em hepatimetria? Sim? Sim, professor O que é essa hepatimetria, José Henrique? Você vai percutindo até na hora que ficar maciço você pega e mede ali vai se encontrar o fígado Tá, mas como que eu passo essa medição? De onde pra onde? De qual a localização pra outra localização como é que é isso? Você vai pegar mais ou menos na linha M clavicular e vai lá embaixo no abdômen e vai de cima pra baixo na hora que você vê que vai ficar maciço você risca ali aí você vai mais pra parte medial do abdômen e vai fazendo a mesma coisa porque a parte medial ela é mais em cima né? O fígado É Muito bem Mas aí eu tenho que saber também a borda hepática inferior e superior não é? Ou não? O fígado vai aumentar de como? Como que esse fígado pode estar aumentado? Pra cima pro lado pra baixo não é? Dependendo de qual é o logo que está sofrendo Então a delimitação hepática a delimitação do fígado através da percussão como que a gente o que eu trouxe pra vocês aqui ó você vai percutir a linha M clavicular direita a partir de um ponto de timpanismo do abdômen até você perceber que essa mudança do timpanismo passou pra maciço e geralmente você identifica isso na borda inferior do fígado E aí você vai repetir o mesmo processo só que agora a partir da área de ressonância pulmonar Aí você vem lá de cima até encontrar pra baixo a maciço hepática Aí você encontra a borda superior do fígado E aí você vai pontuar você vai medir Coloca um ponto de onde você colocou onde começou a ver o maciço tanto pra parte inferior quanto na parte superior Quando você chegou e marcou esses dois pontos você vai lá e vai medir Com a fita métrica mesmo Tá? E mede essa distância O normal é que ela d entre 6 a 12 centímetros Se ele deu acima disso eu posso falar que ele tá com uma hepatomegalia Ele fica aumentado de tamanho Tudo bem? Isso vocês vão estudar Vão estudar semiotécnica E vão pedir que o professor do Habilidades mostre pra vocês como que é feita adequadamente uma hepatometria Tá combinado? Eu vou mandar no grupo pra eles também pra eles já ficarem preparados pra ensiná-los a fazer a hepatometria que é bem bacana de fazer Geralmente lá no Semetron quando vocês estiverem quando nós retornarmos com as práticas pra lá vocês vão ver que lá tem muitos pacientes que tem hepatomegalia né? Pelas doenças que eles apresentam faz com que haja hepatomegalia ou às vezes faz fibrose E quando faz fibrose o que acontece? O fígado diminui né? Então vocês vão ver essa hepatometria aí que vai dar menos que 6 Aí você já vai ver que tá errado que tem alguma coisa de estranho acontecendo ali Não é o tamanho adequado que deveria ter esse fígado que vocês estão avaliando Entendido isso? Tudo bem? Beleza, professora Aqui é uma outra imagem que eu trago pra vocês que é uma imagem bonitinha pra vocês imaginarem a sequência da percussão de vocês ó Tá vendo? Ele vai em todos os quadrantes vai no superior sentido horário pra ninguém esquecer de nenhum pedacinho vem aqui nos quadrantes superiores e inferiores e aí você tem que lembrar que quando você estiver percutindo você não pode ficar muito longe do paciente o teu ouvido tem que ficar próximo desse abdômen pra que eu possa diferenciar os sons que eventualmente eu venha escutar que eu venha escutar aqui nesse nessa manobra Quando como a Ana Flávia eu acho né que falou pra gente do sinal de Jobert Então aqui ó Quando eu tenho presença de timpanismo eu já sei que nessa região aqui nessa região que tá cinza eu já sei que quando eu for fazer uma percussão ela vai ser maciça porque eu sei que nessa região aqui eu tenho a loja hepática é o local em que se encontra o fígado e o fígado vai ser maciço a percussão dele né Então quando eu venho fazer essa palpação desculpa quando eu venho fazer essa percussão nessa região e eu me deparo com um som timpânico isso quer dizer que eu tenho uma possibilidade gigantesca de ser um pneu como um peritônio porque eu sei que fisiologicamente na loja hepática quando eu vou fazer a percussão sobre o fígado o som que vai ser oriundo dessa percussão vai ser o som maciço né se eu tenho um som timpânico aqui eu tenho que dizer que alguma coisa está errada então o som timpânico em região de loja hepática significa um peritônio para mim até provar o contrário e aí eu vou descrever como sinal de jobert positivo observa o timpanismo em região hepática pronto sugestivo de epidermo peritônio é assim que a gente descreve tá bom uma outra situação eu tenho agora o espaço de traube que vocês falaram para mim o espaço de traube vai ser esse espaço semilunar que está aqui essa luazinha aqui ó né uma meia lua e essa meia lua ela vai aqui ó que vai do sexto ao décimo primeiro espaço intercostal esquerdo muito bem quais são os limites desse espaço eu vou ter aqui o gradil costal eu vou ter o baço né vou ter aqui a parte do estômago vou ter também parte do colo descendente rim esquerdo pâncreas acho que é isso né vamos só ver aqui pela descrição vai ter o gradil costal vai ter o baço vai ter o pâncreas parte do colo descendente o rim esquerdo e o estômago isso mesmo tá então é o que a gente está vendo muito bem nessa área eu já sei que quando eu conhecer qual é o local do espaço de traube eu sei que o som vai ser timpânico ou hipertimpânico vai ser um timpanismo timpanismo aqui tem que ter um timpanismo nessa região professora mas aí eu fui fazer a percussão e esse som não deu timpânico não deu maciço então o que eu vou pensar que alguma coisa dessa região aqui ó tá alterada e o que pode estar alterado ou esse estômago aqui aumentou que pode acontecer quando acabou de se alimentar acabou de se alimentar Luiz muito bem e vai ser fisiológico não vai ter nenhuma patologia né ou então esse baço aumentou de tamanho fez o que como que a gente chama para o baço aumentado splenomegalia splenomegalia ou esse fígado aqui aumentou de tamanho que tá tapando esse espaçozinho que deveria ser timpan e que ficou maciço que a gente chama de que do aumento do fígado hepatoomegalia hepatoomegalia ou eu posso ter também uma alteração de aumento do fígado e do baço ao mesmo tempo que a gente chama como splenomegalia hepatoomegalia tá bem? tudo bem até aqui? professora eu vi também que podia ser alterações no pâncreas eu acho que talvez seja mais difícil né de saber bem mais difícil pode ser tumor ou então tumor retropelitonial também isso também Luiz no pâncreas geralmente quando é aquele tumor de cabeça de pâncreas ele fica realmente mais aumentadinho aqui e dá e dá uma essa partezinha aqui ó tá vendo? que deveria ser timpânica fica realmente ela fica maciça né a gente tem que pensar em tudo isso o mais comum pra retirar desse timpânismo é hepato e a splenomegalia tá? então amanhã eu trevo pra vocês lá na habilidade fazer a hepatimetria aprendam como fazer a hepatimetria e aprendam a percutir o espaço e localizar o espaço de trauma tá combinado gente? peçam tá? aí a gente vai como que vai descrever isso? a percussão no espaço de traube apresenta som timpânico normal a percussão no espaço de traube apresenta som maciço sugestionando aí você vai falar o que você acha que é pode ser uma empatomegalia pode ser uma splenomegalia né? muito bem já foi tudo bem com relação a percussão? tudo certo professora tudo certo né? e aí a gente passa então pra palpação e aí na palpação o que que eu busco gente? o que que eu quero pra palpação? eu já inspecionei eu já escutei eu já percuti e agora o que que eu quero pra palpação? sentir a superfície dos órgãos ver se tem alguma massa massa superficial profunda isso muito bem você vê consistência sensibilidade dimensão forma mobilidade temperatura muito bem ótimo perfeito então olha só ela vai ser dividida em superficial e profunda né? geralmente a superficial eu faço com uma mão só eu posso fazer a palpação tanto com uma mão quanto com as duas mãos né? uma sobreposta na outra geralmente a superficial é aquela em que eu faço como que é? falem vocês pra mim como que é a diferença da superficial e a profunda? palpação superficial comentem pra mim professora a superficial você utiliza as duas mãos espalmadas a profunda você utiliza uma mão sobre a outra utilizando a mão em garra certo e aí qual é a profundidade mais ou menos que eu faço na palpação superficial? acho que vai depender do paciente né professora se for um paciente emagrecido você com pouca pressão já consegue atingir ali a superfície dos órgãos abdominais se for um paciente obeso você vai ter que aplicar uma pressão maior uma força maior e a profundidade vai ser maior pra poder alcançar esses mesmos órgãos muito bem então eu tenho que ter um parâmetro que a gente tem assim de de profundidade comum é até um centímetro pelo menos ali pra superficial tá só gente que antes de começar a palpação vamos voltar um pouquinho antes de começar a palpação o que que eu tenho que observar o que que eu tenho que avisar vai em mim antes de começar essa palpação falem pra mim o que que vocês acham vocês terminaram a percussão do paciente e agora você vai você vai pra etapa da palpação antes de começar efetivamente a palpação o que que vocês tem que fazer o que que vocês vão perguntar o que vocês vão expliquem pra mim como que vai ser essa etapa de vocês você tem que perguntar se o paciente tá com alguma região dolorosa né porque a região vai ser a última a ser palpada e antes de tudo tem que tá com a mão aquecida né perfeito Tainara muito bem o que mais avisar o paciente do que você vai fazer muito bem Jéssica e mais um pouco que nós temos aqui nas mãos o que que é as unhas as unhas tiverem grandes perfeito então eu tenho quatro situações que eu tenho que pensar vou explicar pro paciente o que que eu vou fazer vou perguntar pro paciente se tem algum por doloroso ele vai apontar pra mim qual é porque as vezes o paciente fala assim ah doutor tá doendo no meu hipocôndrio direito porque os pacientes acham bonito falar um termo mais técnico quando vai ao médico né só que as vezes ele não sabe o que tá falando as vezes a fossa inguinal pra ele a região inguinal vai ser lá no hipocôndrio e ele fala pra você na região inguinal mas a dor dele tá lá em cima aí você vai lá em cima e aperta pronto então já tá tudo prejudicado então ah tá na região inguinal mostra pra mim no seu abdômen senhor por favor aonde é essa região ele vai lá e te mostra então ali você já sabe que aquele ponto que ele te mostrou é o último que você vai palpar tá bem? Professora Oi assim lá na amnésia no caso se a gente já pedir na hora que ele falar ah tô com dor a gente já pedir pra ele localizar apontar com a mão a região antes da palpação aqui agora eu tenho que perguntar de novo não pra ele mostrar pra ela apontar não se ele já te mostrou não precisa não mas se você quiser ter segurança mesmo quando ele já estiver deitado adequadamente né aí você pede mostra pra mim qual é a parte mais dolorosa do senhor aí ele vai lá e mostra entendeu? então você não correu risco de palpar o ponto doloroso dele de primeira mão tá? aqui você não vai ter problema com isso tá bom? ok certo e aí então eu já cuidei do ponto doloroso dele que vai ser o último que vai ser palpado já cuidei das minhas mãos que vão estar aquecidas que vocês me falaram já cuidei das minhas unhas que precisam estar cortadas pra não machucar o paciente já falei que eu vou orientar esse paciente de tudo que eu vou fazer falta mais alguma coisa? se posicionar à direita do paciente posicionar muito bem vou me posicionar à direita do paciente joia mais alguma coisa? é bom também você preservar a privacidade do paciente se for mulher você cobrir os seios cobrir a região da virilha pra ela não se sentir constrangida ou ele né? muito bem Tereza é isso aí tá? então eu tenho que lembrar sempre o que gente? que eu não vou constranger o paciente eu vou ter que deixá-lo coberto as partes que não tiver que não for necessária estarem expostas mas eu também não posso fazer o exame físico de um paciente vestido tá bem? não façam isso um paciente que você vai avaliar com a roupa você a sua inspeção vai embora você não consegue inspecionar nada né? então você perde muito com isso um paciente que você vai palpar com roupa também não é adequado então a parte que eu vou examinar sempre descida e aquela parte que não for objeto do meu exame fica preservada como a Tereza falou pra gente agora tá bom? pra preservar esse paciente combinado? na palpação também volta a avaliar a marca de cicatrizes né? volta volta sim volta a avaliar tudo tá? vamos lá o que mais que eu ia falar aqui a gente já colocou todo esse slide vou passar pra esse geralmente a palpação superficial ela varia ali de aproximadamente um centímetro e a profunda pode ir até cinco centímetros tá? nunca iniciar a palpação pelo local em que o paciente refere a dor isso vai cair na prova de vocês então nunca 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 comecem a palpação pelo ponto doloroso tá bom? a palpação superficial é mais suave ela é muito útil pra identificar os pontos dolorosos no abdômen né? que a gente já viu quais são os pontos dolorosos quais são os pontos dolorosos do abdômen gente? é o cístico o penticular o epigástrico e o retral muito bom foi o Rafael que falou Pedro Rafael né? Felipe 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 desculpe Felipe ô professor e a manobra de galambo é bastante usada? não é muito usada mas a gente vai aprender como faz e a gente vai ver vai verificar quando for avaliar órgão a órgão como que vai ser a aplicabilidade das manobras específicas para esses exames físicos tá bom? já já a gente chega neles só um pouquinho olha só é a gente vai ter então essa palpação vai ser mais superficialzinha essa eu vou observar a presença de lesões de continuidade da parede abdominal e a temperatura local como que eu avalio a temperatura do abdômen do paciente? com a região palmar ou com a região do doce da mão? região do doce da mão doce da mão doce? isso qual é a parte mais sensível? é o doce até porque a gente aprende quando tem filho que você pinga o leite para ver se está quente no doce exatamente é isso mesmo tá? então eu vou verificar nos quatro quadrantes também com o doce da mão para verificar a temperatura por quê? porque esse doce é mais sensível tá? como que eu faço a palpação superficial unimanual com uma mão só? eu vou começar pela região aqui ó bem da região de fóssegirica direita aí passo para o flanco direito vou para o hipocôndro direito vou para a região de epigástrio vou para o hipocôndro esquerdo do hipocôndro esquerdo eu desço para o flanco esquerdo fósse lice à esquerda hipogástrio e mesogástrio termina aqui então faz a tua palpação nessa sequência e você não perde nada você consegue pegar todas as massas possíveis que você encontrar no abdômen assim como também vai passar pelos pontos dolorosos nesse abdômen tá? então lembra sempre dessa sequência a mesma sequência que você faz para essa palpação unimanual você vai fazer para a palpação bimanual é aquela que você vai aprofundar mais um pouco sempre nessa sequência imagina como se fosse um sentido horário que você inicia na costa ilícita direita vai lá chega na costa ilícita esquerda e sobe para a região e termina no mesogástrio combinado? entendido isso gente? combinado treina isso amanhã lá no habilidades também tá bom? treina essa situação esse roteirinho para ficar na cabeça de vocês bem específico que vocês vão ver como vocês vão palpar todo o abdômen do pacientinho de vocês e como que eu vou descrever a minha palpação superficial? você vai descrever que esse abdômen não tem alteração de temperatura o abdômen normal né? então você vai falar a palpação superficial do abdômen do pulano de tal apresenta-se sem alteração de temperatura sem hiperestesia cutânea ou massas palpáveis superficialmente o que que é uma hiperestesia cutânea? e a contração para o ser aumentada? é o que? contração aumentada na região? o que que é uma hiperestesia? não aumento da sensibilidade da sensibilidade né? muito bem e aí um abdômen que seria patológico nessa palpação superficial como que eu descreveria ele? um abdômen que vai ter aumento da temperatura que vai ter uma hiperestesia cutânea distribuído difusamente pelo abdômen desse paciente é um abdômen que tem uma massa uma massa palpável quando eu é uma massas palpáveis a palpação superficial em região tal eu vou ter que especificar entendeu? eu não posso afastar abdômen com massas palpáveis não qual é a localização dessa massa? qual é o volume dessa massa? a superficial ela não vai te dar tantos tantos tanto suporte pra você falar de volume ainda né porque na superficial você só vai perceber a localização onde tem essa massa aprofunda que vai te dar um parâmetro maior pra você poder ter uma dimensão do tamanho porque você vai aprofundar mais naquela localização logo em seguida da sua palpação né então na superficial você vai identificar a localização da massa palpável tudo bem? geralmente uma massa que é palpável superficialmente ela é uma massa de um volume maior porque já às vezes eu tenho na minha palpação superficial eu não consigo palpar nada e quando eu vou palpar profundamente o abdômen aí eu sinto algumas massas ali localizadas na região abdominal tá? entendido? sim professor certo e aí a palpação profunda em geral ela vai ser uma medida necessária pra definir a presença de massas abdominais né ela vai poder ser utilizada ela é realizada né utilizando a técnica bimanual que são que elas vão sobrepostas e aí essa mesma imagem só que agora eu tenho uma mão sobre a outra não é verdade? então eu começo ali ó eu vou começar pela região de fossa ilíeta direita vou pra região de flanco direito chego lá no hipocondro direito passo pro epigastro vou pro hipocondro esquerdo desço pra flanco esquerdo fossa ilíeta esquerda hipogastro e termino lá no mesogastro tal qual na palpação superficial porque agora eu vou aprofundar mais mais ou menos um parâmetro de até 5 centímetros onde eu vou buscar gente na profunda eu quero procurar alguma coisa então eu não vou só ficar assim apertando eu vou buscar eu vou procurar imagina você se fosse uma brincadeira que eu colocasse ali um saco de trigo e eu falasse ó agora pega aqui trigo não de argila vai aqui procura pra ver o que você encontra nesse saco se você fosse nas cegas ali você vai lá você vai apertar você vai procurar você não vai só ficar fazendo esse movimento né você vai buscar vai fazer assim ó busca como se você estivesse cavando alguma coisa buscando você buscando encontrar alguma coisa se você não encontrou maravilha é o que a gente quer a gente não quer encontrar massa nenhuma no abdômen de ninguém mas eu preciso procurar pra poder falar que não tem tá e essa descrição como é que seria essa descrição então a palpação profunda do abdômen do paciente ela vai apresentar ausência de pontos dolorosos né porque na palpação profunda se tiver ponto doloroso ele vai aparecer não é verdade às vezes o paciente até com o abdômen rígido ele vai referir dependendo de como que eu faço esse aperto como que eu faço essa pressão o paciente sente dor mas sem patologia quer ver um exemplo se vocês forem palpar o abdômen de um paciente no pós-operatório imagina um paciente que fez uma uma cirurgia de esterectomia tirou o útero pronto hoje é o primeiro dia pós-operatório dela e aí como que vai estar o abdômen dessa paciente como que vocês acham que vai estar esse abdômen bem, Charlo, professor bem rígido e bem inchado e dolorido vamos só ajudar o Henrique pra todo mundo porque muita gente fala dessa forma como que a gente vai falar o inchado agora, Henrique? globosa distensão distensão abdominal distensão então eu falo sabe o abdômen encontra-se distendido geralmente vai estar distendido porque vai ter acúmulo de quê? ar de ar de gases ali dentro não é? e geralmente esse acúmulo acontece pela manipulação de alças durante o procedimento cirúrgico e porque a paciente não faz o quê? o que que geralmente os pacientes querem depois que se operam? ir pra casa ir pra casa mas elas querem não sentir dor não querem sentir dor e o que que elas fazem pra não sentir dor? eles ficam encampados eles não andam não pronto não levanta nem pra fazer xixi quero fralda não é? porque ela sabe que se ela mexer ela sente dor então na cabeça do paciente é assim eu vou ficar quieta porque aí eu não sinto dor só que aí ela vai conversa 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 quieta sem se mexer e os gases só se fumando e esse abdômen ficando cada vez mais distendido e como que é um abdômen com distensão gasosa? ele é doloroso ou não? muito doloroso professora inclusive tem os sintomas eles são confundidos até com um infarto com sintomas de início de infarto se eu não me engano isso mesmo certinho 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 muitos pacientes é comum você pegar no pronto-socorro paciente que acha que tá infartando tá com casa muito comum exatamente muito bem e aí elas ficam deitadinhas lá elas não andam porque dói incomoda né e aí vai acumulando cada vez mais gases vai ficando cada vez mais distendido cada vez mais doloroso a pessoa não consegue nem ficar com a postura correta né ela anda meio que fica com fica assim deitida aquela faixa né isso mas após a cirurgia ela ainda permanece um tempo com a sonda de demora não fica professora depende depende se houver necessidade pra verificar alguma coisa geralmente quando tem alguma lesão por exemplo lesão de bexiga durante o procedimento cirúrgico aí a paciente tem que ficar por até 14 dias com aquela sonda né mas se você já utilizou a sonda que geralmente a gente coloca essa sonda lá pra evitar trauma na bexiga né ou se a paciente tá com algum desconforto ou se ela tá com alguma dificuldade pra eliminar a urina você coloca a sonda mas você põe mais uma forma de proteger você pra essa bexiga não ficar enchendo e você lesionar ali por algum tipo de equívoco entendeu então terminou a cirurgia você já pode mandar retirar a sonda no outro dia a gente já manda tirar tá se não teve nenhuma lesão de bexiga você já tira tá bom e aí quando tira a sonda fica bem mais fácil pra essa paciente caminhar porque é ruim gente sonda viu eu não eu não lembro bem como é o pós-operatório com sonda mas as pacientes reclamam demais demais da conta eu acho que eu nem usei eu tô pensando eu tô achando que eu usei na cesárea mas nem usei porque não havia necessidade mas é muito incômodo todas elas reclamam assim muito alguém já alguém aqui da sala já usou sonda vesical alguém não graças a Deus né que bom que não muito bem pontos dolorosos como que eu vou fazer a descrição de uma descrição fisiológica da minha palpação profunda eu vou lá pensar assim que tem ausência de pontos dolorosos ausência de massas palpadas profundamente ou visceromegalias o que que é visceromegalias aumento do tamanho de algum órgão muito bem Felipe perfeito patológico a palpação profunda do abdômen do plano de tal apresenta pontos dolorosos principalmente em tal localização que no caso aqui eu coloquei flanco e foscelíaca à esquerda presença de massa palpável com aproximadamente tantos centímetros de diâmetro localizado em tal local aqui eu coloquei foscelíaca à esquerda e presença de hepato esplenomegalia essa é a descrição que eu quero que vocês façam eu vou na prova eu vou botar para vocês um caso e neste caso eu vou dar todas as formas para vocês e vocês vão descrever aquele abdômen para mim como que vai estar essa descrição vai estar fisiológica é uma descrição patológica como que você descreveria esse abdômen e assim que eu quero que vocês aprendam assim que eu quero que vocês imaginem tá para poder fazer a descrição de vocês tá bom quando eu faço por exemplo um paciente que fez vamos descrever uma cicatriz imaginem vocês que vocês vão fazer vão fazer o exame físico de uma paciente que tá no pós-operatório tá no quinto dia pós-operatório de cesariana vamos lá descreve abdômen ela não tem queixa nenhuma sem queixos descreva o abdômen dela para mim podem falar se quiser perguntar mais alguma coisa pergunta professora eu acho que deixa eu ver a inspeção estática quando a abdômen realizada nela vai estar um abdômen plano no caso dela não vai estar totalmente plano ainda não né e o abdômen da paciente que acabou de parir Felipe ela vai estar em poluição Felipe ainda está em cima está flaco sim ele vai estar flaco mas não seria pendular também né o abdômen dela poderia ser ou em avental qual é a diferença dos dois são os dois e a gente vai ficar em dúvida qual que é a diferença do avental para o pendular o avental ela não consegue ver as genitálias não é então o avental ele é mais típico de quem obesos obesos eles fazem isso bem obesos e na grávida como é que fica aquele abdômen dela ela consegue ver ela consegue ver a genitália dela mas o que acontece com essa parte inferior do abdômen dela devido a flacidez ela tem uma ela cai um pouco esse abdômen dela ela parte principalmente dos três quadrantes inferiores eles decaem bastante muito bem então como que seria esse abdômen dessa mulher que teve essa gestação aí há cinco dias em avental em do lar e agora em do lar é para paciente corporal não é isso é pendular mesmo é o o abdômen geralmente é em pessoas obesas pronto muito bem então vai ser pendular começa assim né abdômen pendular que eu já espero que seja pendular porque ela acabou de ter um remédio muito bem o que mais vamos lá o Felipe começou certinho perceberam como foi que o Felipe começou a descrição dele ele vai começar pela avaliação estática pela inspeção estática do paciente perfeito ele começou exatamente na prova como deve ser feita na prova vamos Felipe continua imagino que provavelmente ela vai ter estria né com estrias esbranquiçadas sem circulação colaterais sem retração ou abalamento com cicatriz patológica de esqueci o nome da cicatriz professora flá ajuda ajuda gente vamos mas é patológica não seria fisiológica e aí viu porque que é importante a gente estudar essa cicatriz patológica cicatriz fisiológica eu falei patológica aqui só com entre aspas porque preciso procurar isso aí certo mas tá certinho é isso mesmo e aí que mais então cicatriz fenicil né fenicil acho que na estática é só isso né professora se tá com cicatriz eu vou observar a característica dessa cicatriz dela não é uma cicatriz recente na verdade é uma cirita operatória que tem ali né isso certo eu vou avaliar o que se tá com robô edema essas coisas isso tem sinais logísticos que são que está sendo sinais de inflamação né com cinco dias ela tá bem sequinha bem bonitinha não é verdade então eu vou lá e coloco período operatório em bom aspecto sem sinais logísticos ou período operatório sem sinais de inflamação tá ou então como vocês vão ler muitas vezes período operatório limpa e seca tá joia na inspeção estática também você avalia que é normal ter uma alteração na coloração do abdômen por causa que altera toda a parte hormonal da mulher e aí não só no abdômen como em outras regiões também tem uma diferenciação de cores isso o que que eu tenho no abdômen da mulher grávida que uma mulher não grávida não tem o que que é além de estar distanciando além de dormimento e tudo mais né o que que é comum aparecer no abdômen da grávida tem uma linha vertical que aparece né isso que é a linha alba alba muito bem e essa linha alba é por causa da que você vai tendo afastamento das musculaturas abdominais ali do reto abdominal e a lateralização dele não não é por causa disso não Henrique essa linha alba ela tem a ver com a função hormonal inclusão de progesterona ela vai fazendo aquela linha ali é típica da gravidez é um sinal da gravidez tá e aí quando o nenenzinho sai quando a mulher tem esse neném ela com um tempinho ela vai sumindo ela vai como se fosse sabe quando você faz quando você está com a pele suja e você faz uma fricção e começa a ser aqueles como se fosse tipo você esprega e sai como se fosse um serotinho sabe aqueles pedacinhos de sujeira do corpo sabe depois da gravidez que você vai fazendo isso no abdômen ele vai fazendo exatamente aquilo ali parece como se fosse uma sujeira quem já teve filho aqui já já tá entendendo o que eu tô falando quem já engravidou ninguém professora acho que não tem nenhuma mãe ainda aqui nem uma mamãe não é que coisa boa parabéns pra vocês continuem até o final da gravidez até o final da da faculdade é assim que toma muito tempo e a gente quer ficar com eles e não pode então é um sofrimento muito, muito grande não passem por isso não principalmente no internato é muito comum vocês engravidarem no internato que é na parte mais difícil tá? se você quer engravidar é muito comum é que o internato passar pra você aproveitar o seu internato pra você tirar todas as suas dúvidas não tem não fiquem grávidas lá não muito bem os homens eu não digo nada porque o homem não passa bom muita coisa nessa gravidez é mais a mulher né mais preocupação de ter que se dar muito bem pra poder se sustentar mas a mulher ela passa um perrengue danado muito bem então a gente tem essa linha alba aí que é um sinal sugestivo que é um sinal típico da gravidez né que aparece durante o avançado da gestação e que depois ele vai sumindo muito bem então eu tenho eu quero que vocês façam esse exercício que eu acabei de fazer com o Felipe aqui que o Felipe respondeu que é como vai ser na provinha de vocês vai ser fácil assim então criem situações específicas e desenvolve vou pensar uma paciente que fez uma colecistectomia e vai lá descrever como é que vai estar o abdômen dele uma paciente que fez uma uma colecistectomia no local da cirurgia no local próximo onde foi feita a ferida operatória vai estar doloroso? se eu fizer a palpação vai vai estar doendo não é? mas essa dor que o paciente vai referir naquela localização é uma dor que é patológica? não não é uma dor que é compatível com o trauma que ele sofreu concorda comigo? sim então eu coloco na minha descrição assim ó dor em região de ferida operatória compatível com o ato operatório eu, Camila descrevo assim agora se eu vou fazer essa palpação a paciente dá um grito tá normal? não tá? tem que referir a dor e aí uma outra coisa muito importante que eu tenho que falar pra vocês quando vai fazer a palpação gente eu preciso olhar pro semblante do paciente lembra que a gente comentou na aula passada? eu preciso olhar eu preciso fazer as minhas mãos estão no abdômen mas os meus olhos estão na face tá bom? eu olho aqui e olho lá então assim porque tem pacientes que não manifestam falando principalmente pacientes que são no SUS são aqueles pacientinhos que acham que a gente tá fazendo um favor muito grande pra eles que eles precisam aceitar tudo que é imposto pra eles então nem manifestar dor eles manifestam então você você tem que ter essa sensibilidade de quando você tiver palpando você olhar pro paciente pra verificar se tá tendo algum semblante doloroso tá tendo alguma face de dor ali pra você poder tomar alguma providência e perguntar pra ele dói? tá doendo? dói mais aqui ou aqui? quando você perceber que ele fez uma caretinha em algum lugar em algum conto específico tá? pra você poder fazer uma anamnese bem bonitinha mas anamnese adequada bom vocês acham que todos os órgãos são palpáveis? fisiológicos? não não eu tenho órgãos que não são palpáveis fisiologicamente que não tem nenhuma patologia a bexiga o bar se eu não consigo palpar se não tiver aumentado a vesícula biliar eu não consigo palpar se ela não tiver algum tipo de patologia o apêndice eu não consigo palpar a flexura do colo eu não consigo eu sei onde é que está mas eu não consigo palpar o intestino delgado eu não consigo palpar especificamente ele né? mas se esses órgãos estiverem patológicos eu consigo palpá-los então uma bexiga com bexigoma uma bexiga aumentada de tamanho eu vou conseguir palpar o paciente vai ter dor e eu vou verificar que tem em região de hipogastro aqui uma massa né? vai ter um abaulamento na verdade não é uma massa é um abaulamento na região de hipogastro o baço quando ele estiver com esse pleno megalia eu vou conseguir palpar e assim por diante tá? professora oi e o fígado? e o fígado? muito bem já está falando colocar esse fígado aí mesmo e o fígado? como que é? eu consigo palpar o fígado? só a borda inferior dele só a borda inferior Jéssica muito bem né? em alguns pacientes e amanhã de amanhã até quarta-feira que vocês tenham habilidades peçam pro professor ajudá-los a palpar o fígado peçam professor ensina a gente a palpar o fígado é difícil gente não é fácil de palpar tá? mas tem maneiras adequadas tem a técnica tem a semiotécnica que é adequada e vocês vão conseguir fazer essa palpação então peçam pra fazer tá bom? estuda a semiotécnica em casa veja como é que faz essa palpação e vocês peçam pra ele ajudá-los aí pra fazer a palpação nesse fígado lá na habilidade tá bom? então a gente consegue palpar o fígado mesmo sem ele estar patológico eu consigo borrar o fígado entendido? quem que perguntou? foi o Vitor pronto, tá Vitor? muito bem aí agora a gente vai passar pra analisar a gente vai começar a avaliar a questão dos órgãos em específico né? eu tenho lá fígado eu tenho vesícula eu tenho rim eu tenho baço eu tenho pâncreas eu tenho o que mais que a gente falou? e tenho a parte dos intestinos que eu vou avaliar que eu vou estudar eu vou verificar quais são as manobras e os sinais mais comuns desses órgãos pra serem examinados porque a partir do meu exame físico específico da realização de manobras e sinais que eles apresentem pra mim eu consigo chegar em possibilidades diagnósticas muito pontuais tá bom? por exemplo vocês já estudaram a questão do fígado e das vias biliares com relação aos sinais semiológicos a forma como eu faço a palpação quais são as manobras que eu tenho que realizar pra poder conseguir palpá-los vocês estudaram enxergaram nessa parte já? ou não? professora eu só vi aquele sinal de morfe só mas sinal de morfe eu acho, não é? sinal de morfe isso mesmo tá mas muito bem o que vocês olham pra essa imagem? o que vocês veem? repata o megalinho repata o megalinho quem tem mais alguma coisa? descreva essa imagem e a tua questão de prova vamos lá ela tem herniações também, né? herniações aonde? vamos, gente vamos, gente é tem mais os movimentos peristárticos compatíveis com oi, Ju? movimentos peristárticos professora pode estar presente pode embora seja uma imagem mas a gente imagina que eu vá visualizar o movimento peristártico concordo com você professora oi se realmente tiver herniação seria inguinal? você tá vendo? chuu que sim é? não sei, né? eu acho não sei se é eu não tô vendo a região inguinal aí, não na região de flanco direito não parece que tem aí uma herniação é verdade professora confundi viajei aqui é, Pedro eu acho que eu também concordo você confundiu vamos lá o que que vocês estão visualizando nessa imagem que tá bem na nossa frente que tem alguma coisa de errado em que região do abdômen? isso é peristaltismo visível? olha só na imagem eu não consigo ver o peristaltismo concorda? nessa imagem nessa fotografia eu não consigo ver mas eu posso imaginar que possa estar acontecendo concordo com vocês peristaltismo ok concordo que vai ter mas se só fosse essa imagem pra vocês avaliarem e falarem pra mim sobre esse exame físico dessa paciente aí você quer saber a região professora? eu quero tá normal esse abdômen? não se for alterar tem abdômen na região mais um abdômen divida mentalmente em quadrantes ô professora nesse eu posso dividir naqueles quatro pra ficar mais fácil porque é quadrante superior direito quadrante superior direito o que é que eu tenho no quadrante superior direito? não entendi qual é o órgão que se encontra localizado no quadrante superior direito? visícola da nossa apática acorda comigo? além do fígado eu tenho o que mais? visícola visícola cabeça de pâncreas top pênis tá pâncreas muito bem visícola isso a flexura hepática tá ali flexura hepática muito bem isso mesmo pronto olha como é que eu raciocino pra você fazer pronto fechar esse raciocínio aí eu já dividi esse abdômen em quadrante já verifiquei quais são os órgãos que podem estar localizados nesse quadrante agora eu olho pro abdômen dele que já memorizei já tenho mentalizado como que tá sendo feita essa divisão e eu observo que esse abdômen não está normal é um abdômen que tem pra mim ali uma... o que que tem? o que que vocês estão vendo? professora não seria abalamento abalamento bilaterais tanto no flanco direito quanto esquerdo e aí tem alguma coisa na região não sei se é um abalamento também mas na região mesogástrica ali descendo um pouco também ali pro hipocôndrio direito meio... concordo e vocês observando essa imagem aí vocês acham que essa parte inferior desse abalamento ele é regular ou ele é irregular? irregular deve ser porque ele empurra o intestino, né professora? ele empurra o intestino? ele traz pra frente também não traz? ou não? pode trazer mas assim eu não entendi o que que você perguntou se a borda inferior desse abalamento ela é uma borda que tá regular ou uma borda que está irregular? eu não entendi agora hã? não, eu não tinha entendido a pergunta só mas eu acredito que deve ser irregular também olha aqui, ó vai na minha setinha aqui, ó tá vendo? ó esse intestino, né professora? a hernia intestinal que foi saindo, né? pode ser uma hernia pode ser pode ser a avaliação de peristaltismo que ele pegou exatamente naquele momento mas pode ser também uma borda hepática irregular? sim, tem essa também professora pode será que poderia ser aqui uma fibrose hepática junto com uma hepatomegalia? será? eu poderia pensar nisso? poderia não poderia? porque se eu olho aqui a face desse paciente é uma face o quê? que face vocês dariam pra esse paciente? a imagem tá bem ruim mas qual é a face que vocês imaginam que esse paciente tenha? pelo semblante dele é hipocrática? hipocrática muito bem, Gabriel né? então a gente imagina que esse aqui seja o paciente em estágio terminal eu trouxe essa imagem pra vocês porque me chamou muita atenção isso aqui é o fígado, gente olha o fígado desse paciente é um paciente caquético um paciente muito emagrecido e que teve aqui isso aqui foi um cenário de fígado que virou uma cirrose tá? professora, uma pergunta pode falar é assim, caso não fosse o fígado também não nessa proporção mas eu tivesse um um apalamento ali na região inferior onde geralmente eu consigo palpar o fígado e eu tenho e o fígado esteja normal ou aumentado e tenho a presença apenas de um de um abalamento ali eu consigo diferenciar esse abalamento ainda da palpação do fígado? consegue consegue sim tem diferença você vai ver você vai pegar na prática você vai conseguir diferenciar professora, eu vi até que nessa palpação dá pra ver tipo a margem irregular ou irregular na questão assim de um fígado cirrótico ou se se a superficializa exatamente daria até pra diferenciar já assim dá pra ver bem muito bem isso daí tá? quando o fígado está patológico você consegue na palpação das bordas dele palpar e você vem na sua mão a irregularidade gente ela vem porque ela é rígida ela é uma coisa mais endurecida quando está irregular sabe? você consegue palpar você consegue sentir vem nos teus dedinhos ali porque o fígado não é um órgão que é fácil de palpar não tá? mas ele patológico você consegue muito bem e aí a gente passa pra essa palpação do fígado né? que eu vou querer que vocês estudem eu quero que vocês estudem a gente vai fazer o exame do fígado aqui e eu vou querer que vocês estudem pra todos os outros ovos a mesma coisa que a gente está fazendo no fígado tá bom? a técnica bimanual eu tenho a técnica bimanual alguma outra técnica pra palpar o fígado que vocês tenham estudado? garra vamos em garra muito bem Jéssica alguma outra? o que que é esse sinal de manfe que vocês falaram que é um sinal que eu faço no fígado? maravilha quem que falou o sinal de manfe? é quando a vesícula ela está acho que ela está aumentada e aí é possível você sentir as delimitações dela será que é isso? é a dor acho que não acho que é uma infecção na vesícula você faz você acompanha a liêmica clavicular o teu rebordo costal que é a última costela e aí você pede pro paciente respirar e vai fazendo a compressão nesse ponto aí se o paciente para de respirar por alguma dor ou qualquer coisa a hipótese sugestiva de colicestite aguda muito bem Tainara isso mesmo tá? então vamos lá a gente começa com a técnica bimanual aí o paciente os amídeos vão se posicionar à direita do paciente não pode esquecer disso coloca-se a mão esquerda debaixo do paciente sobre o tórax posterior direito então coloco minha mão abaixo dessa região da loja hepática e a mão direita sobre o abdômen com os dedos estendidos em direção à cabeça então a minha mão vai ficar assim ou a minha mão vai ficar assim? a primeira opção o que vocês sabem? hã? eu quero palpar o fígado eu vou palpar o fígado dessa forma o paciente tá aqui a minha mão vai ficar assim ou a minha mão vai ficar assim? a segunda opção que a Tereza vai colocar os dedos embaixo dela reborda o coltão isso perfeito Tereza muito bem tá? então essa mão de cima essa mão de baixo é como se ela suspendesse o fígado vou suspender pra facilitar então eu elevo e essa mão de cima vai pra frente e pra cima pra que eu possa sentir a borda a borda inferior do fígado tá? então olha só o examinador se posiciona na direita do paciente coloca-se a mão esquerda debaixo do paciente sobre o tórax posterior direito e a mão direita sobre o abdômen com os dedos estendidos em direção à cabeça muito bem então o paciente tá deitado aqui a cabeça pra cá os pés aqui aí eu venho com a minha mão aqui embaixo dessa região hepática põe a mão esquerda por baixo passa uma pressãozinha pra cima como se eu estivesse elevando esse órgão e venho com a minha outra mão que vai ficar com os meus dedos estendidos em direção à cabeça do paciente então é isso aqui ó tá? a mão direita exerce pressão pra frente e pra cima enquanto a mão esquerda que tá aqui embaixo faz uma pressão pra cima no momento que o paciente inspira profundamente pede pro paciente inspirar quando o paciente inspira você pressiona pra frente e pra cima em busca dessa borda hepática nessa inspiração dele muito bem aí a gente tem a técnica da mão em garra né? o examinador vai se posicionar agora do lado direito do paciente mas as mãos dele gente as mãos elas vão elas não vão ficar mais estendidas ela vai ficar com as mãos flexionadinhas tá? então ó é palpa o abdômen na linha do rebordo costal direito com os dedos das mãos das duas mãos curvados durante o movimento inspiratório profundo realizando pressão pra dentro e pra cima é esperado que essa palpação é de mais ou menos uns 3 centímetros abaixo do rebordo costal então aqui é o sinal de Muff que a gente tava falando que eu vou mostrar as imagens agora tá? o sinal de Muff como a Tainara falou é uma palpação dolorosa nessa região de hipocôndrio tá bom? que geralmente quando vai nessa linha aqui bem na linha M clavicular eu vou ter um ponto doloroso ali que vai sugestionar pra mim uma colestite então eu digo quando tem esse ponto doloroso eu vou dizer que ele é um sinal de Muff positivo sugere pra mim então uma colestite aí eu tenho uma outra técnica né? que foi essa que a gente falou primeiro que ela recebe outra técnica não outra denominação ela recebe que é técnica de lemos torres tá certo? então a borda inferior do fígado fica palpável e ocorre mais ou menos ali de até 4 centímetros abaixo do rebordo costal direito na linha M clavicular durante a inspiração então eu vou lá aqui tá imaginando aqui tá a borda hepática inferior só pra sinalizar pra vocês a minha mão esquerda fica abaixo tentando elevar esse fígado aqui pra cima e a minha mão direita vem sobre o abdômen buscando encontrar com essa borda que tá aqui então ela vai pra frente e pra cima essa é a palpação porque eu quero buscar essa bordinha aqui ó tá bom? quando esse fígado vem nos meus dedos eu consigo verificar se essa borda aqui se essa região se ela tá íntegra se ela tá regular desculpa se ela tá lisinha ela vem bem certinho nos meus dedos tá? e eu consigo observar se ela tá lisa ou se ela tem algumas deformações algumas irregularidades e eu consigo descrever isso tá bom? eu tenho também a manobra de Lemos Torres alguém leu sobre ela? sim ou não? professora eu não li mas o professor Diego fez lá no laboratório de habilidade é? e vocês lembram como foi que ele fez? ou não? certinho certinho não professor professora essa manobra tem no aeroporto? tem só procura procura manobra de Lemos Torres você vai ver que aparece tá? o que que eu pretendo com essa manobra? o que que a gente pretende? eu vou pretender determinar as características da borda hepática também né? quanto a sua consistência quanto a regularidade da sua parede quanto a forma da sua borda se tem presença de pontos dolorosos ou não ou se tem marcas palpadas isso eu vou fazer com ela um paciente então o que que eu faço? eu venho com a minha mão a minha mão esquerda tá aqui embaixo eu levanto a parte do tórax que fica a loja hepática tá certo? tá aqui embaixo venho com a minha mão direita desde a região aqui de crista ilíaca ó aqui embaixo e ele vem subindo movimentos ondulantes como é que é? é fazendo como se fosse uma ondinha você vem fazendo como se fosse uma ondinha percebe? faça no abdômen de vocês em vocês mesmo faça o movimento ondulante eu queria ver vocês deixa eu ver se eu consigo ver alguém quer fazer pra mostrar? ou ninguém? Gabriel quem tem o abdômen chapado? vai, Gabriel cadê, Gabriel? ô, professor minha câmera tá com problema aqui o Igor também tem, professora o abdômen chapado Igor, vamos lá, Igor o professor Felipe Toler também tem ele tá aqui, a presente, falando acho que ele podia mostrar pra gente a câmera dele funciona a câmera dele tá funcionando hoje ele apareceu aí pra gente a sua também, safado vamos, gente como que é essa palpação? eu já descrevi pra vocês agora eu quero que vocês mostrem pra mim alguém vai mostrar pros colegas aí vamos lá como que é um movimento ondulante? e o que que eu quero pra que que eu quero fazer esse movimento ondulante desde a crista ilíaca? pra ver se pra acompanhar a dor alguma coisa? pra ver se tem dor pra ver se principalmente se tem massas não é? até chegar lá e quando eu senti essa borda inferior do fígado eu já sei qual é a característica de normalidade dela que ela vai ser lisa ela é fibroelástica ela não é endurecida ela também não é mole mas ela é ela tem uma característica fibroelástica ela é mais ela é como se fosse ela é macia pronto né? e fina então isso que eu tenho que encontrar quando eu chegar lá naquela borda hepática porque que eu tenho aqui de porque eu posso ter uma hepatomegalia? posso por isso que é importante eu saber a hepatimetria eu sei que de 6 a 12 centímetros é o tamanho normal né? se eu consigo já palpar a borda hepática bem aqui ó tá normal? bem aqui nessa região oi? é o Felipe quer fazer a manobra vamos Felipe faz pra gente bora peraí tá aqui olha tá os dois vamos lá maravilha a gente mora junto vamos lá então faz aí vai explicando Letícia é movimento assim isso ondulante perfeito muito bem e é perfeito tá? só que ela vai ela vai buscar na crista helíaca e da crista helíaca ela vai seguindo em movimento ondulante encontrou o ofício né? e vai lá na linha intradicular e vai subindo a tua mão esquerda tá onde Letícia? aqui em cima isso mas ela vai ficar onde? a gente vai imaginar o Felipe deitado né? ele vai estar em decúmito dorsal a gente imagina ele deitadinho a mão esquerda vai ficar bem embaixo da loja hepática por baixo isso como se você estivesse pressionando esse fígado pra cima entendeu? como se você quisesse sustentá-lo na sua mão porque ele vai estar deitado não vai? então ele vai estar assim ó pra ter um apoio melhor entendi eu vou jogar tipo entendi isso pra frente e esse aí vai isso agora sim perfeito aí você vem com os ondulantes e como ele vai estar deitado você vai pedir pra ele inspirar quando ele inspira você consegue pressionar mais você consegue na voz da inspiração sentir o rebolo da sua mão vai doer né? dessa posição mas quando ele deitar você consegue obrigada viu menino? muito bem muito obrigada ótimo entendido gente? entendido professor agora perfeito né? a gente imagina o Felipe decúbito dorsal tá bom? muito bem descrição da manobra que a Letícia fez então a gente vai ver lá a manobra de Lemos-Torres do paciente apresenta a borda hepática inferior com superfície lisa de consistência fibroelástica e indolor perfeito o Felipe está ígido né? e agora se não tivesse bacaninha como é que ia ficar essa descrição? aí ia ficar lá o paciente apresenta uma borda hepática interior com superfície irregular grossa de consistência endurecida e dolorosa percebe como é que é diferente quando está normal e quando vai estar patológico? todo mundo? sim? sim sempre e a técnica de Matier? já ouviram falar? ou das mãos em garra não é? o que que eu vou procurar? borda hepática também borda hepática inferior essa segunda técnica para fazer a manobra ela seria mais viável para pacientes que assim são sobrepeso porque a primeira geralmente é mais fácil em pessoas que não são que não têm o peso tão elevado por causa que aí tem um aumento ali procurar mais né Henrique? sim eu acho que elas são dificultadas em pessoas que não são pequenas as duas exatamente as duas são difíceis gente é uma manobra que não é fácil Letícia tudo bem que estava numa posição irregular ali mas você conseguiu palpar a borda hepática? acho que não não eu também acho que não então assim é difícil de palpar gente não é fácil de palpar tem pessoas que tem mais facilidade tá? mas a gente vocês vão ter mais sucesso em palpar a borda hepática pela técnica de Mathieu do que pela de Lemos Torres tá bom? essa técnica de Mathieu ou de mãos em garra ali você consegue palpar melhor a borda hepática você não fica frustrado se vocês não conseguirem não é fácil de palpar por isso que peçam para o professor de vocês na habilidade até no ambulatório fazer para vocês para que vocês sintam é muito sutil o que vocês vão sentir tá? porque o fígado está fisiológico o fígado está normal agora se o fígado estiver patológico aí você consegue sentir com mais segurança até naquela técnica bimanal você já consegue tá bom? mas o fígado saudável o fígado que está rígido ali a técnica de Mathieu é dificulta também você não não é fácil de você conseguir palpar essa borda hepática não tá? então na técnica de Mathieu o examinador vai ficar posicionado à direita né? e de frente para os pés do paciente então muda um pouco a sua posição que você vai ficar assim ó à direita mas a sua mão vai estar aqui e você vai estar virado para os pés do seu paciente e não assim de frente para o seu paciente como a gente comumente fica tá? muito bem e o paciente vai estar em decúbito dorsal com as mãos em garra você faz a busca da borda hepática desde a criste ilíaca direita em direção ao rebordo costal direito a mesma coisa que a Letícia fez só que agora com as duas mãos tentando fazer esse movimento ondular tá? os dedos tentam entrar por baixo do rebordo costal chegou na caixa chegou aqui nas costelas você vai tentar passar porque o feio não tá protegido não é? pelas costelas você vai tentar colocar sua mão pra dentro desse rebordo e aí como é que você vai conseguir entrar? o que que você vai pedir pro paciente fazer? uma inspiração profunda como? uma inspiração profunda uma inspiração inspira respira fundo e aí você consegue adentrar mais um pouquinho e você vai sentir quando voltar a borda hepática vem na tua mão tá? não fiquem frustrados se não conseguirem isso aqui é prática é vocês treinarem 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 quem tiver alguém em casa já vai treinar hoje já começa a treinar vê se tem alguém que queira fazer com você tá? pra você fazer e ficar bonitinho olha aí ó aqui o médico tá sentado e fazendo matier técnica de matier também tá? buscando o que? buscando a borda hepática aqui por baixo do rebordo costal técnica de matier de novo só pra mostrar pra vocês e mostrar na imagem o que a gente imagina que tem por baixo dessa técnica né? tá aqui o rebordo costal e eu quero sentir essa borda hepática aqui ó essa borda hepática inferior tá jóia? então o paciente inspira e eu consigo aprofundar mais os meus dedos aqui pra baixo do rebordo costal tudo bem? ok? cansados? tudo bem professor cansados? com muita informação? um pouco um pouco né? tá quase terminando olha só então a descrição da manobra de matier o paciente se tiver normal paciente apresenta a borda hepática inferior com superfície lisa fina de consistência fibroelástica e indolor e se tiver com alguma patologia instalada o paciente apresenta a borda hepática interior com superfície irregular grossa de consistência endurecida e dolorosa tudo bem? por isso aqui gente principalmente por essas manobras que é importante a gente não ter unha grande se você vai palpar vai fazer uma manobra dessa no paciente com as suas unhas compridas você vai machucar o paciente tá bom? e aí não é não é admissível a gente machucar um paciente que vai buscar ajuda pra gente e você fazer o exame físico no paciente e perfurar e você fazer de deixar a pele lesionada tá? por isso que as unhas agora não podem mais ser a gente tem que ter elegância com unha pequena tá bom? as mulheres os homens ficam mais bonitos com unha curta por favor, não é? que é muito feio aquele homem com unha grande a não ser que ele seja toque violão que utiliza essa unha pra alguma coisa né? mas o que é feio é ó o sinal de Jôbert né? quem foi que falou pra gente o sinal de Jôbert foi a? eu anotei Ana Flávia? Ana Flávia é Ana Flávia então o sinal de Jôbert ele é positivo na presença de timpanismo há percussão na região da linha axilar anterior direita até a linha mediana abaixo do apêndice chifoide né? onde normalmente a gente encontra a maciceia hepática e quando eu encontro ali nessa região timpanismo que é pra estar que é pra estar maciço eu já vou pensar no que? em pneu peritônio tá bom? então tem que lembrar desse não vai cair na prova de vocês vocês precisam saber isso cai em prova de residência cai em prova de concursos cai em prova pra todo lado tá? então o sinal de Jôbert é quando eu tenho na área hepática na minha loja hepática ao invés de encontrar a maciceia a percussão eu encontro timpanismo se tem timpanismo em loja hepática eu percebi que tem um peritônio e se tem timpanismo a percussão sinal de Jôbert positivo olha só o sinal de Jôbert então sobre a zona hepática apresenta som maciço sendo considerado negativo sinal de Jôbert na loja hepática apresentando som timpânico eu considero positivo sugestivo de pneu peritônio é assim que eu quero a resposta na prova de vocês tá bom? muito bem e aí eu vou deixá-los por aqui pra que vocês sigam vocês tem mais aqui 15 minutinhos de aula que vocês façam essa mesma atividade que a gente fez com o fígado eu quero que vocês façam com o baço eu quero saber quais são as mãos isso pra aula que vem a aula que vem vai ser mais dinâmica e vocês vão falar mais vai ser o nosso fechamento vocês vão falar mais do que eu o exame físico vocês já sabem fazer agora que a gente vai estudar os sinais e as manobras semiológicas pra cada órgão pra ser examinado a gente viu hoje aqui o fígado agora eu quero que vocês façam do baço da vesícula do apêndice o apêndice ele é riquíssimo ele é rico na prova de vocês eu vou pedir pelo menos 10 sinais e manobras que sejam indicativos de apendicite então vocês precisam estudar assim ah, vou ver como que eu faço palpação do baço o que que indica pra mim um baço aumentado o que que eu vou pensar de doença pra um baço aumentado ah, quais são os sinais e sintomas e quais são os sinais e as manobras que eu posso realizar pra identificar uma apendicite ah, e uma colestite o que que eu vou pensar numa colestite qual é a clínica do paciente o que que eu vou fazer no exame físico desse paciente qual é o sinal que ele vai manifestar pra mim tá certo? é assim que eu quero que vocês façam o estudo de vocês pra concluir com bastante êxito aí essa parte da semiabdominal tá bom, gente? e lá na prática do habilidades peçam semiabdominal tá bom? prática não fiquem lá perdendo tempo com teoria lá é um ambiente pra vocês praticarem então já deixa anotado o que que vocês querem fala, professor vamos fazer vamos fazer patimetria professor professor, mostra pra gente como é que é qual é o local do espaço de traube pra eu saber localizar direitinho qual é o parâmetro que eu tenho o que que o senhor me dá de macete pra eu poder localizar esse espaço de traube aqui nesse abdômen vai entre vocês vai os colegas se servindo ali de cobaia pros outros é só ficar com a barriga lá deitar e deixar o abdômen exposto pronto, nem nada de mais qualquer um pode fazer isso e ajudar os colegas e você percebe você que tá sendo examinado ainda percebe qual é o local que o colega tá pegando em você tá palpando em você pra você fazer sua palpação depois então façam assim façam uma coisa mais dinâmica e tenta ver tudo que a gente viu hoje com relação as manobras ali pra que vocês já estudem também as outras pra que cheguem na prática e já consigam fazer isso de maneira mais participativa que vai solidificar conhecimento pra vocês tá bom? entendido? tá bom, professora muito obrigado muito bem então a gente vai parar por aqui eu vou deixar aqui no baço no meu slide pra gente continuar na aula que vem e aí eu quero posição de palpação do baço tá bom? sinais e as manobras do apendicite colecistite o que mais a gente tem? que seja o que que eu tenho de manifestação na vesícula e que tem a ver com o pâncreas ali tem a ver com o CA de pâncreas que vai se manifestar lá na minha vesícula que vai ter um sinal um sinal ali que é típico pra mim de câncer de cabeça de pâncreas aí eu quero que vocês vejam e me respondam na aula que vem tá bom? tá combinado? beleza, professora beleza, então gente boa semana pra vocês Deus abençoe aproveita pra descansar um pouquinho agorinha não dá uma termina de ler agora sêmio e daqui a pouco aproveita pra descansar durma com Deus tá bom? e tenha uma semana abençoada e se cuidem, tá? senhora também valeu, professora vamos só fazer nossa foto espera aí um pouquinho hoje eu não pergunto o que interessa de alguém peraí peraí eu tô sem câmera, tudo bem? tá sem câmera? é, minha câmera não tá funcionando quem tiver com câmera abre vamos lá professora, eu não tenho câmera não sem condições de ligar eu tô acabada eu tô acabada alguém mais acabado do que eu ninguém vamos quando eu vejo vocês eu fico com mais saudades quando eu vejo né? dá vontade da gente se encontrar mas tudo isso vai passar deixa eu tirar meu copo daqui todo mundo? Jéssica Lucas Mendes cadê você? professora, eu não tenho câmera Tereza Davi professora, eu tira a foto logo que o Galeno não aguenta mais abrir a boca não vou ligar não vamos lá um, dois, três e todo mundo fazendo uma foto que eu vou postar vocês já pronto obrigada, tá gente? bom final de semana tchau, tchau professora obrigado professora tchau professora tchau professora Obrigado.